Um meio termo entre querer contá-lo, mas num querer do género pessoal, aconteceu-me isto, quer que seja, estás a ver? Foi mais, como é que eu posso construir um universo à volta disto que seja bonito para os outros de apreciar, de estar lá e que seja estranho, de género, tu sintas há algumas estranhas aqui que eu não consigo explicar bem o quê há alguma coisa aqui que eu consigo entender mas ainda não cheguei lá Não interessa tanto quem é, ou seja, a questão aqui não é culpabilizar a pessoa é mais a experiência e como é que tu lidas com essas relações e estás a ver? Porque eu ao dizer isto, ao partilhar isto, também posso aprender com outras pessoas à minha volta que dizem, eu tive uma situação semelhante, eu fiz isto e isto ou estou neste passo, sabes? E eu acho que também parte muito da conversa comum nós curarmos uns aos outros Mas há índios, sempre referidos assim Não, desculpa, eu estou vestido de cowboy Tu vestes de cowboy, tu vestes de cowboy Mas o que estás a ver? Tu estás a falar de um nativo norte-americano Ele estava a falar de um nativo sul-americano Eu não estou a falar de um nativo, eu estou a falar de um gajo vestido de índio Gostam de rap? Não ouçam estes artistas Ninguém aqui gosta de rap Cadê a lista de criticadores do público? É o quê? Saiu uma crítica? Não ouvi É aí de vida Eu tenho os prints, depois passo-te Não, tinha que ser agora para eu... Não, se gostam de rap ouçam este disco, caralho Ouçam este disco e... Para eu te confrontar para fazer... Principalmente se estiverem mente aberta Este disco aqui, este disco Mas o que eu estava a dizer é que convinha que eu tivesse lido a crítica do público Para te confrontar, fazer aqui as perguntas difíceis Mas agora confrontas sem entrevista Agora são as minhas Exatamente, eu acho que é mais fixe isso Ui, ok, ok Estamos prontos para isso Se estivesse a ler a entrevista já vinhas enviando Ah, mas eu... Ela pegou o ponto da boca Ela pegou para mim E eu perguntei... Calma, e eu perguntei Apanhaste ele? Não sei, vamos ver Abriu-me a mão e ela saiu Ui, só ela engarritindo vai resultar Faltares mesmo tipo Kung Fu É, apanham-me ao bom Fiquei tão surpreendido como estou Como é, como é que dormia? O melhor é, ela estava na tua mão e que não subia Tipo, não sei, vamos descobrir É a mosca de Schrödinger Não, mas continuam o que estavam a dizer Continuam o que estavam a dizer Já foi a mosca? Já foi, era sobre o enviesamento É engraçado que digas isso Mas eu tento ao máximo evitá-lo Imagina, eu leio tudo Mas tento pôr-me numa posição Semelhante à que estava, percebe? Eu se tivesse que fazer entrevistas Provavelmente ia ler O que tivesse para trás sobre Eu entendo Eu entendo Sim Apá, sei lá A coisa que deve ser um bocado chata É fazer as mesmas perguntas mil vezes, não é? Por isso Por exemplo Há perguntas que vais fazer sempre Mas Depende de onde é que colocas as perguntas Só que se imagina Tu dizes Tu vais falar com alguém E ouveste tudo O que te é possível ver Ou o que te parece pertinente Porque há pessoas que têm muito conteúdo Que não é pertinente E começas a selecionar a priori Sem ver aquele conteúdo Entendes? Ah, não vou ler esta entrevista Porque não quero saber isto Depois ficas um bocado explicente Se a tua postura for a de ver tudo Ah, não vou ver isto Porque não é preciso Ficas um bocado Ah, na seguinte já não vês duas coisas Já não vês três E faz um de pormenores interessantes Ou seja, a ideia é É na minha perspectiva Ver o máximo possível E depois retirar os bocados Que possam ser Lembrando de qual é que era A minha posição de partido Pronto Mas isso já são Outros clientes Desculpem Não é nenhuma mosca Que eu venha a colar Não, não Não tranco Ele já estava a dormir Não, não Estava ouvindo Estava ouvindo Não interessa Como começa Eu estava a tocar uma mosca Claro Está a ser A frente dele Parece uns gatos Uma mosca que volta Quando acabar Uma conversa que a correr bem Não chegará a lado nenhum Hoje é um episódio especial Por razões incontáveis O meu nome é Francisco Paes Rodrigues À minha esquerda Rissol Rissol Rissol, atenção À esquerda Não apanhaste o nome À esquerda À esquerda À esquerda Apresentamos a mosca Atrás da câmara Não tem mic Não tem mic Mas é o Bessa Mas temos uma plateia Temos o Bessa Atrás do Bessa Temos o Rui Correia E à frente do Rui Exatamente A.K.A. CEO Ao lado direito Do Rui Diana Queiroz Senhora Ele está a fazer Um exercício mental Para quem está a ver no YouTube Pode ver aqui Ah, direita Para quem vê no YouTube Pode ver Ele é um rapaz Mano especial Fazer contas de cabeça Não, mas diz-nos Vou fazer só referência Para quem está a ver no YouTube E para quem está a acompanhar Visualmente O trabalho do Rui Temos ali A obra Da Diana Obviamente de louvar Uma obra magnífica Uma salva de palmas Eu vou deixar o link Só não vou dizer o nome Porque a Diana não quer mesmo E eu respeito muito Quem for aos concertos Também vai ver o trabalho Completo E pensado De cenografia Para o palco do concerto Da apresentação E portanto Feita esta introdução Não se esqueçam Obviamente Por toda a gente Que aqui está Que ainda é uma pequena multidão De deixar a joinha O polegar para cima De comentar Aquilo que vos aprovê De partilhar o episódio E dar aqui todas as avaliações A interação digital Do costume Para quem segue isto Com algum afinco Saberá que este é o meu último episódio Nesta posição E portanto É também uma despedida Para mim É a melhor despedida Que podia ser Para mim é uma até já Uma até já Para vocês é uma até logo Para mim É uma despedida E tenho todo o gosto Que seja com duas pessoas Que se foram Obrigado Para a parte de me toque Já mando a despedir Para aí há dois meses Não, está brincando Há três semanas Todas as semanas Não, mas Que estejam aqui Ao microfone Pessoas que são tão queridas Para mim E que na verdade Podem Podem não Fazer ideia Mas foram Inspirações Para que este projeto Começasse Porque me lembro claramente De uma vez Que estava a pensar Para os meus botões Sobre se fazia sentido Ter um podcast Se alguma vez Seria interessante Porque criar um podcast Dar-se uma voz A si próprio É um exercício De presunção É um exercício Em que presumimos Que as pessoas Podem ter algum interesse Naquilo que nós dizemos E com isso Passar tempo Connosco Eu tenho visão periférica Embora não veja nada O olho esquerdo Por favor para Está concentrado O Zé Miano Está aqui a rir-se Há 10 minutos Eu não estou a dizer nada Ele está aqui a rir-se O Rissa disse qualquer coisa Que eu não percebi Eu estou só a olhar para ti Bruno Eu não estou a dizer nada Isso está Estou a fazer nada Um exercício de presunção Um exercício de presunção Em que eu estava a tentar Desconstruir precisamente isso E E pensei Não, mas existem pessoas Interessantes A todos os níveis Com quem eu converso E que sei que têm gosto Em ouvir-me Porque fazem questão de conversar De debater ideias comigo E O Rissa E os é menos Foram pessoas De que me lembrei Nesse preciso momento Estávamos aqui a conversar Durante o episódio Do Patreon Que já nos conhecíamos Há 10 anos Aqui em grupo E portanto Também é bom Fazer esta despedida Com um ambiente Basicamente De amizade E de bem-estar Muito obrigado Por estarem aqui E vamos aos fragmentos Difíceis Querem partilhar comigo? O que é que estava a passar? Eu não passei Nem sabe o qual engraçado é Dizer só Que isto aqui é um full circle Ok Isto Para quem não sabe O Rissa Foi a primeira pessoa Que nós Antes de fazermos Antes de fazermos Este podcast Tivemos como convidado Um fake convidado Foi uma espécie De episódio Eu Hã? Fake? Foda-se Que convidasse um gajo Para chamar o cara Não, na verdade Foi o Rissa Que convidou o cara Nós tínhamos uma ideia De como íamos apresentar isto Ao povo E essa ideia era O Rissa Ter um podcast E no primeiro episódio Convidava-me a mim E eu roubava-lhe o podcast Basicamente Com um bom humor E associação Que é o que está acontecendo E depois Entretanto Nós temos um vídeo Está no Patreon Se quiserem ver este vídeo Está no Patreon Pronto Foi gravado em minha casa E nem vi os meus pais na altura Minha mãe até achava Que nós íamos dar a porrada E eu Mas estávamos ao reino Do outro Mas tipo Tudo na brincadeira Apesar que estava Já a ficar muito Na verdadeira Houve ali atenção verdadeira Porque o método A meter-lhe a mão no pescoço Foi Mas foi Que não é difícil Não é muito a mão no pisco Tem-me por aqui Imagens para o pessoal Ver Que estiver a ver no YouTube Mas E dizer que Nós Entretanto Já pensamos várias vezes Em ter O Rissa E dizer também Que infelizmente Nós como somos pessoas As pessoas muitas vezes Deixam adiar as coisas Porque acham que vai sempre Aparecer um momento Ideal E muitas vezes o momento Nunca aparece E depois as pessoas Nem acabam por não fazerem Os projetos Ou as coisas que queriam fazer Dizer que nós Ainda bem que deixámos isto a diar Porque de facto Ter o Rissa aqui E o Zé Também Mas o Zé já veio cá Ter o Rissa aqui Hoje É mesmo um acabar Um acabar bom Acabar bom Porque ele tem um projeto Novo Ou seja Faz sentido estar aqui Como os americanos fazem Nos talc-shows Sabes Fazer o circuito Claro E também Faz muito sentido O primeiro episódio Que nós fizemos A primeira tentativa De conteúdo Que nós fizemos Para o podcast Foi com o Rissa Como o podcast Está hoje em dia feito E o último E o último Também Vídeo É com o Rissa E pá Acho que faz Tudo sentido Ainda como o bónus De Tu teres lançado agora Um projeto Ou seja Para mim Ainda faz mais sentido Ter-te aqui Também faz muito sentido Ter o Cap Apesar que o Cap Está a ver É para aquela merda Ele está atrás De todas as minhas cabras O que está hoje Está na outra Cap é o número de Raper Olha Posso tirar mais um bocadinho Claro que sim Já agora Podemos agradecer A Ju Que nos enviou isto É para mostrar o voto Não Não é marca Podes mostrar Ou não Acaba por ser indiferente O que importa É que foi o meu prender Alguém que valoriza Este projeto Obrigado João Isto foi nos enviado Por alguém Foi Por quem? Pela Joana Quem é a Joana? É uma pessoa que gosta Do podcast Obrigado Joana Por acaso está bem bom Está bem bom Sim É gostosíssimo Gostosíssimo Estás bem agregando Podemos começar As hostilidades Rissa Como é que te sentiste Ao ler A Crónica A Crónica não A Crítica do Público Hoje? Estás mesmo a fazer fogo Na Estás só a querer chatear Estás a brincar Nós estamos aqui obviamente Para falar Mais do Rissa Mas ainda poderemos falar De 100 menos E de Diabos Me Levem O álbum E dizer desde já Que existe um concerto a chegar Dia 19 de Outubro No Maus Hábitos Apareçam Nós estaremos lá Com grande probabilidade Há sempre Imprevistos que podem acontecer Já está a dar Já está a dar Sou capaz Eu pensei nisto Estava à espera Desta vossa reação Não é isso que eu digo Pá Sou capaz de conseguir Já pôs na agenda Mas É sempre E é mais fácil Olha é um bilhete Que dá para vender Ainda esta tarde usa isso É um bilhete Que dá para vender Este não sei Este daqui é capaz De ser um bocado difícil Claro que dá Vamos ver É para encher a casa O pessoal vai encher a casa Estou confiante disso Até porque Eu sei Em experiência Multiplicada Que é um ótimo concerto Mas sobre Sobre este álbum Ainda bem que ele já saiu Há umas semanas Pessoalmente Porque como tu dizia Já tive algum tempo De digerir E é para mim Um Um projeto Muito interessante Usando um clichê Típico Destas Deste tipo de intervenções É um projeto Que se vai descobrindo Às vezes as pessoas Não consideram Elogio Porque tem Esse afastamento Não sei qual é A tua reação Mas eu acho Que se vai Descobrindo Por camadas Usemos a metáfora Que quisermos Para Para chegar a um entendimento Mais Completo Da pessoa que tu és Eu acho Eu Tenho a sensação E diz-me Se concordas minimamente Com isto Que é Eu conhecendo-te Pessoalmente Sinto que À primeira audição Ouvi A pessoa que eu conheço Há muito tempo E Com quem não convivo diariamente E ouvindo-me mais Comecei a perceber-me Muito mais de ti Como se fosse Um exercício Em que tu Colocaste Uma identidade Muito Fechada E depois Fechada Ou uma identidade Muito profunda E a partir daí Construíste Algumas camadas Sobre aquilo Que é mais visível Certo Tens alguma coisa Desculpa Eu alomei muito Não, não, não Não é verdade E para mim Não é Pelo menos com este álbum Não é de todo Imagina se fosse Uma música mais Óbvia Uma letra mais óbvia E alguém me disse Sabe Preciso de ouvir Mais vezes Para absorver Eu ficava Não olhei isto Mas Com estas músicas Eu tenho Perfeita consciência De que é preciso Ouê-las várias vezes E com isto Não é do género Vocês são burros Se não perceberem À primeira É mesmo É isso que estás a dizer Eu quis falar Mais sobre mim Sobre O que é que O que é que Me afetava cá dentro O que é que Eram coisas Por resolver Problemas do passado Familiares Etc E queria falar Sobre eles Mas ao mesmo tempo Não queria dar Para uma Demi-nime Estás a ver Tipo estar a Expor Pessoas, nomes O que quer que seja E acabou por ficar Letras Um pouco Codificadas De certa maneira E olha Nem a propósito Da crítica No público O Francisco Disse isso E bem lá no texto As músicas Acabam por ser Alegorias Em que Há algumas dicas Que são a chave Para tu desbloqueares Essa alegoria Claro que há coisas Que nunca vão ser Entendidas Por quem está a ouvir Porque são demasiado Pessoais Foi só uma questão De eu deitar Cá para fora Estás a ver Tirar aquele peso De cima de mim Se eu quisesse Assumir a mesma coisa Eu tinha o feito Eu nunca Lá está Foi um meio termo Entre querer Contá-lo Mas num creio De género Só aconteceu-me isto O que quer que seja Estás a ver Foi mais Como é que eu posso Construir um universo À volta disto Que seja bonito Para os outros De apreciar De estar lá E que seja estranho De género Tu sintas Há algumas estranhas Aqui Que eu não consigo Explicar bem o quê Há alguma coisa Aqui Que eu consigo entender Mas ainda não cheguei lá O que quer que seja E eu acho Que era uma das coisas Que eu curtia bem Xabal Era ouvir uma música Ou um álbum Que quer que seja E ir ao longo dos anos Descobrindo Os significados Das músicas Estás a ver as letras Às vezes por referência Sei lá A música que eu me lembro A Sala 101 Dos Dialema Ok Aquilo não me dizia nada Até eu ler O Caramba O 1984 Do Orwell Em que cabia lá Um capítulo Que era a Sala 101 E eu fiquei Ei Isto é a música Dos Dialema E esse tipo de coisas Que acontecia se calhar Muito mais antes na música No rap Destas referências É uma das coisas Que eu aprecio bastante E que lá está Requer algum exercício Por parte dos ouvintes De acompanhares aquela música De cresceres com aquela música Para que ela também possa Começar a ganhar Mais e mais significado Portanto Sim Não é inteligível À primeira Mas eu acho que há coisas Que tu vais chegando lá Sim Nem que seja por certas situações Pelas quais tu vais passar E que se calhar Aquilo vai dizer alguma coisa Quando passas por aquela situação Estás a ver E E nesse exercício Pessoal O que é que são O que é que representam Ou de que é que são Representações Os diabos Que te levam Lá está São várias coisas Que eu abordo Nas músicas Sem querer abrir muito O que é que são os temas Em cada uma Em cada uma das músicas Pá Tem as músicas Que é que é Que é mais óbvias Não é que é Por exemplo A última a fechar E o jazigo Que é um funeral É um funeral Um funeral de um homem Um funeral de ar Um referão bem cantado O que é? Um referão bem cantado Exatamente Sempre ali com o meu menino Dos cores Está a pensar que o nome Dessa música Sempre foi funeral Até a um mês Era o nome da música De projeto Exato Exatamente Lá está Até nessa cena Dos títulos Tentar acrescentar Alguma camada Que não fosse Óbvia Tipo funeral Ok E percebias logo Que era um funeral Pá Eu gosto de complicar E gosto De não ser Direto Estás a ver O que é que eu posso dizer isto Mas de outra maneira No fundo era isso Não é verdade Acho que tem muito mais impacto Tem muito mais significado Fechar o jazigo Do que Sim Estás a dar uma indicação Da que tem tua intenção E é engraçado Que tenhas trazido isso Porque essa Letra E outras Aparecem muito cartas Escritas Sim Diabos Que estão fora Pessoas que são Encarnações Diabólicas Fora de ti Tipo Stan Tipo Stan Exatamente Imagino que seja Um exercício terapêutico Para que o meu Segmento A apanhar aqui A ponta Não eras mais A ponta Minémica A ponta Minémica Só o Mas Eu reconheço talente Na Stain Achas? Foda-se Ah Não sei Tu que é bro Foda-se Como assim? Mas é uma Boa dica Essa Que eu tinha pensado nisso De facto A questão De serem cartas Grande parte das outras São endereçadas Sim Exatamente A minha inclusive Não sei Eu não tinha pensado nisso A tua inclusive Exatamente Mas de repente Lembrei-me de várias Do disco Que tem de facto Esse Remetente Às vezes Na minha interpretação Alegórica Exatamente Mas Tenho Tenho Um destinatário E portanto A minha questão é A primeira é Imagino que seja um exercício Muito terapêutico Sim O de escrever E de dar Todas as dimensões Que falávamos anteriormente A minha pergunta Que talvez seja Uma pergunta difícil Talvez seja Muito fácil Para ti É Porquê Publicar Essas cartas? O exercício terapêutico Continua Ou é porque O artista Tem que publicar? Não se faz ideia Estou só a conjeturar Porquê? Eu já escrevi cartas dessas E o exercício terapêutico Terminou Contaminado A expressão Contaminada A expressão própria Ninguém precisa de ver Se vir tudo bem Não há problema nenhum Mas não tive Esse intuito Também não tenho O intuito No geral Ser a diferença por aí Acho Por várias razões Se calhar Por uma Egoísta No sentido de Querer deixar Alguma coisa Estás a ver Quando eu não estive cá Tipo Este é um testemunho Como é que foi isso? Porque é artista só Ou porque és artista Pronto Porque os artistas têm que Sim, mas ser artista Sim, mas porquê seres artista E porquê não Escreveres só essas coisas E guardares para ti Porque és artista Tens essa necessidade De expor as coisas Às pessoas Sim, mas o artista Pode criar muito mais coisas Do que aquelas que expõem Mas por exemplo Eu lembro Eu lembro que até foi um tópico Nos primeiros Não sei precisar Mas já tínhamos gravado Para aí três músicas Uma coisa assim E foi provavelmente Quando gravamos a funeral Ou a ponte E eu lembro-te Temos uma conversa Porque nessa altura Estava a acontecer muita coisa Na minha vida Em especial nessa fase Eu lembro-te Temos uma conversa Em que Estavas um bocado Nessa questão De mediar um bocado O peso Eu lembro-te Estás com medo Que havia letras Que tu tinhas por escrever E que estavas receoso Sobre escrevê-las Por causa desta questão Emocional Eu lembro-te E nem era tanto Desculpa E nem era tanto Por vir as polas Era por ter que ir A aqueles sítios Era pelo processo Era por coisas Que imagina Com pessoas Com as coisas Já não me dou A imenso tempo Há imensos anos Cortei relações E ficámos num ponto Da relação Em que foram ditas Coisas más Ou que aconteceram Coisas más E não se voltou ali Portanto Cada vez que volto Àquela pessoa Àquela relação Eu volto ao último ponto Onde eu fiquei Que foi esse Foi esse E portanto Eu deparava-me Muitas vezes com Eu preciso de matéria-prima Para escrever Eu não Ando nas ruas Não ando a vender Não sei o que é que se passa Nas ruas Não parecem-se Veículo É um preconceito Desculpa Atenção É o chamado Crack Também não andas a ouvir rap Porque o rap Nas ruas Depois também Não sei Estou um pouco desatualizado Mas é isso Ou seja Onde é que tu vais buscar A tua matéria-prima Ou seja Pronto Já tive uma cadeira Introspectivamente As tuas memórias As tuas vivências E as minhas vivências Muitas delas Foram essas E acho que acabam por ser As mais interessantes Na medida E se calhar Isso vai responder À pergunta Que é Acho que muitas vezes A necessidade de partilhar Também tem a ver com Alguém se poder identificar Com aquilo E dar-te uma resposta E crias uma nova relação Com alguém Ou Simplesmente Chegas a alguém Tocas a alguém Não é? É um bocado tipo Porque é que mandas Ondas para o espaço À procura dele Não é? Estás constantemente À procura de novas relações Tipo de novas pessoas De nova vida Ou quer que seja Sim Eu acho que pode passar Um bocado por aí Essa cena de Porquê ser artista Porquê ter a necessidade De publicar De editar De promover De dar concertos De uma coisa que te deixa Super desconfortável Exato Privadas, não é? Sim, é isso Mas já por causa disso Também é que eu as codifiquei muito No sentido tipo O objetivo aqui nunca foi Eu falar de mim Tipo a coitadinho Eu passei por isto E fazia um misto E fazia um misto Não, tu és bruto Tu és bruto Eu descobri-te muito bruto Toda a minha introdução Tinha a ver com isso Ok E tu para mim Sempre tu foste uma pessoa Digamos Dócil Sem qualquer sentido De fragilidade Ou vulnerabilidade Dócil no sentido Afável De um trato Pacífico Digamos assim E descobri Uma brutidão em ti Que entendi Mas que eu nunca tinha visto Manifestada Não Mas pensei que eu era Boa pessoa Ou sou boa pessoa Para mim é É uma pessoa E o que me dizes Nas tuas letras Deste disco Não te torna Má pessoa Não E é isso que eu acho Dependentemente de estar a falar De mim ou não Acho que é isso Que acaba por ser interessante É nós conseguirmos Tocar ambos os lados Se estivermos a falar De dois lados Da nossa personalidade Que é o bom e o mau O escuro e o luminoso Certo Tu não tens necessariamente E o young Enfim Mas não tens que estar Constantemente A ser uma pessoa luminosa E a ser bom Para toda a gente Isso é tipo Uma pressão Muito grande Sobre nós Todos E isto também tem muito a ver Com a nossa cultura Católica e cristã Eu quero que seja Nunca farás o mal Nunca não sei o quê Quando às vezes Há coisas que são Muito impulsivas E que acontecem E que tu te deves Perdoar de certa forma Por elas terem acontecido Porque o teu eu De agora Não há o mesmo De há 20 anos atrás Está a saber? E acho que passa muito por aí Esse processo de cura Esse processo de perdoares a ti Perdoares aos outros também Que de alguma forma Te magoaram Qualquer que seja E sem dúvida Que depois de fazer este disco Para você Muita coisa de cima Curiosamente Aquelas coincidências Aquelas coincidências Que acontecem Uma das pessoas Das quais eu me afastei E que falo numa letra Voltou-me a ligar Passado não sei quantos anos Estava eu a acabar De escrever aquela letra O antes que tinha fantasmas Ok E voltei Não sabia, não sabia Yeah E voltei a Meio que a reatar A reação A reação A relação A medo Está a ver naquela Do género Não sei se devia estar A fazer isto ou não Pá E Dei espaço Está a ver Tipo Ok Vou Dar espaço Sim do nada Isso é um esquisito Eu não conseguia fazer isso Foda-se Ligar-te Eu não ia ligar os meus amigos Vou ligar assim Um gajo que ficou Estou fodido com o Miguel Dizer o que é Não É um familiar Unifamiliar Mas ainda assim Estou a dizer que eu não conseguia Fazer isso Pá É teão-se Para mim E foi Olha E precisamente Aquela cena O telemóvel toca O teu número Vai bater à porta Foi Precisamente Eu estava a precisar Desbloquear alguma coisa Naquela letra E foi quando ele me ligou E eu andei dias Ele andou-me ligado Durante dias E eu não atendia E havia a filha da puta Do número Tipo Aí Não me apetece Isso Cada vez que eu via o número Só via A pessoa que ele tinha sido Há 10 anos atrás Estás a ver? E não me apetecia nada Voltar a ter contacto Com aquela pessoa Pá E há um dia Que eu atendi Foi tipo Fá Vou atender Mano E foi mesmo estranho Porque foi do género Eu atender Foi quase como Se tu tivesses Desbloqueado Um assunto dependente Ou uma alma Para poder partir De certa maneira Isto pode parecer Um bocado arrogante O que eu estou a dizer Mas tipo Foi mesmo Tipo Eu aceitei Que voltássemos a falar Estás a ver? Estava um bocado Do meu lado Isso E a maneira como Essa pessoa reagiu Emocionou-se De uma maneira Que eu nunca Na vida Tipo O homem chora Ou eu nunca ouvi chorar Ele estava a chorar Ao telemóvel Tipo Mano Essas merdas São fodidas Para caralho E Pronto E lá está E há muitas coisas Que eu não quero Para algumas razões Eu não estou a dizer aqui O nome Ou quem é que é a pessoa Quero que seja Porque Não interessa tanto Quem é Ou seja A questão aqui Não é culpabilizar a pessoa É mais A experiência A experiência E como é que tu lidas Com essas relações E estás a ver E pá Porque eu também Porque eu ao dizer isto Ao partilhar isto Também posso aprender Com outras pessoas À minha volta Que dizem Eu tive uma situação Semelhante Eu fiz isto e isto Ou estou neste passo E eu acho que também Parte muito Da conversa Comum Nós curarmos Uns aos outros Você não pode ser ingrato Para as pessoas Que tu não te dás E não estão no álbum O que é? Todas as pessoas Que tu não te dás Não estão no álbum Não estão no álbum Imagina Uma pessoa que tu não me dás Não estão As pessoas com quem eu não me dou Estão no álbum Mas há mais pessoas Que não estão no álbum Mas aquelas que tu gostas Algumas não estão Sim sim Não mas tens Um amigo roubou-te 200 pavos Imagina um gancho E não está no álbum Eu li Não mas roubei 200 pavos Não estou a falar dos maus Dos maus Ele está a falar O pessoal que me atendeu Imagina Um amigo Para eu não dizer o nome Eles tinham 15 anos O amigo Envolveu-se com a namorada dele O que isso ficou fodido Nunca mais falaram E pá tinha ali uma mágoa qualquer O gancho achava Ouviu o álbum do Risse Aí man Você nem falou a mim Que lhe comia namorada Às 15 anos Ah ok Já não se fazem álbuns De 20 faixas Hoje em dia Nem eu te deixava Com 11 já foi eu que fui Por isso me adianta Isso tem a ver com Ainda falta gravar uma Mas a última vez eu fui assim Oh Zé Olha Tenho aqui uma É tipo uma Running joke É tipo eu a fazer o master Pai o terceiro master E ia dizer que ainda faltava uma Tipo para transpirar Tinha que entregar o disco A final da semana Caralho Corpo é de si Ou se estás a transpirar Não Era geral Já era responsabilidade de todos Sim E a estreia estava marcada A apresentação do disco A escuta do disco estava marcadíssima E era tipo E eu a primeira vez Apenhei uma borra Tipo ainda falta gravar uma A pedra já vinha atrás Porque já era antigo Eu já me tinha esquecido Então de repente Ah puto Falta uma ainda E eu Só para testar Estás a usar Mas não fazia sentido Por exemplo Isso era uma das músicas Que eu tinha escrito Pai que não acrescentava Grande coisa ao disco Ou seja Também houve músicas Que eu escrevi Que senti tipo Vai estar encher sorrisos Não tem nada a ver com isto Estás a ver Exato É porque Quanto é que fica de fora Músicas Sim Pai não foram muitas também Diria 3, 4 Talvez tipo Rascunhos Ideias Ah sei lá Eu tinha uma Isto inicialmente Isto começava com uma ideia De Qual é que era a metáfora do disco Era eu a subir pelo rio acima Por um rio acima Foda-se Era eu a subir por um rio acima Metafórico Em que Diz Diz O início A Foz Dá contexto Em que ano Em que ano Só para Contexto Em que altura Em 2019 Foi na altura que eu lancei a Dragão Foi quando comecei Tipo ok Bora trabalhar nesta série E Dá pá Eu só estou a partilhar a ideia Ok Não estou a querer Comentar nada Para além disso E quem vai julgar Hã? Não, ninguém vai julgar Bem Mas a ideia era Eu a subir um rio Individual Que era o rio Da minha vida Em que A Foz Representava os momentos Mais recentes As memórias mais frescas E a Nascente Representava as memórias Mais Mais Uns rincos Uns rincos Exatamente E a ideia era Quanto mais eu avançasse Pelo álbum fora A subir o rio Aproxima-me da Nascente Mais surreais As músicas iam ficando Porque é que matou a memória São mais distantes São mais distantes Tu completas coisas Que são só flash Exatamente São só sombras E portanto assusta-te mais Portanto a ideia era O álbum começar de uma forma Muito clara Muito lúcida E começar a ficar Cada vez mais louco E nas margens desse rio Havia fantasmas do passado Havia pessoas que fizeram parte Da minha vida Ou quer que seja Momentos e situações E a ideia do disco Era uma reencarnação constante Era tipo Eu chegava à Nascente E morria Em vez de nascer E voltava à Foz E estava Ou seja Era um bocado esta ideia Do De tu subis a montanha Com uma cena às costas E ela cai Isso é uma metáfora Sim É uma metáfora clássica Mas a forma como tu a estilizaste Pronto Ou seja Que eu tenho também Outras coisas Que o pessoal que ouça isto Rouba Podem roubar Mas isso já existe Já existe um disco chamado Não parece Não tem nada Mas é isso Mas qual é que foi A estreia saída Sai um disco Com o mesmo nome Com muitas referências Pronto Com Ah pois Ao contrário Mas com muita presença Do sons de água E não sei o que E nessa altura É aquela coisa Que hoje também tem muito a ver Com o teu ego E com a cena do artista Que é Man Eu ando há anos A pensar nesta Tipo Nunca ninguém quis saber Filha da puta do folklore Para nada Tipo É pimba É parou E não sei o que mais E de repente Não foi de repente No contexto da música urbana E da música Sim Não foi de repente Parece-me um gajo Que vai ter a puta Da mesma lógica Do rio Pelo menos Ou seja Pronto E é muito aquela coisa Que ao mínimo nome Que aparecesse A fazer música urbana Com o folklore Eu já estava a estressar Porque era tipo Há anos que andava a pensar Naquela cena E como eu não concretizava Estás a mandar de casa a quem? A ninguém É geral Não Não Mas isso é Mas é interessante Porque foi uma cena só que aconteceu Sim E já me abordaram com isso Culpar a ti próprio Enquanto muito Teste de culpar a ti próprio Porque eu não trabalhei para isso Exatamente Culpar a ti próprio Relembro Se tu tens uma ideia Tu não vais ficar f*** Para alguém que lançou a ideia Primeiro que tu Relembro Houve um episódio deste podcast Em que ele fez de mim um coitadinho Porque eu não tinha dinheiro Para satisfazer os meus desejos artísticos E não sei o que Não sei o que mais E agora Está-me a criticar Porque eu não fazia Ah não Desculpa Se é por causa disso Se é por causa disso Eu faço aqui meia culpa Eu não sabia Até o quanto a bancar Se é por causa disso Desculpa Mas há Muita gente Que pensa em ideias E que não faz Atenção Se é por questões financeiras É uma merda A ver que não é uma coisa Que tu controlas Não, não era Mas há pessoas Que têm uma ideia na cabeça E nunca fazem nada Era por várias razões Mas isso acontece E acontece imensas vezes Quando isso aconteceu E não é propriamente A mesma ideia O que eu estou a dizer é isso Na altura Eu fiquei em pânico Por ter aparecido um gajo A fazer um tipo de música Mas que bateu Ou seja Que teve pessoas a ouvir Mas não interessa tanto Se bateu ou não Mas só se é original ou não Para ti A questão do é Que tinha a ver com a originalidade Era mais isso Foi tipo Mano Eu saquei aqui A ganda metáfora E de repente Vem alguém a falar Que subi pelo rio acima E não sei o que Não sei o que mais Mas não estavas Que era mesmo parecida Que era tipo Não, do tu outro Não tinha aliás Posso contar a mim? Posso falar eu De minhas cidades? Mas vocês podem dar nome Mas... Primeiro era isso Pronto Estamos a falar Dispê de má fama Por este rio abaixo Ah ok De 2000 e... Mas só tão mal Não é nada Só mal Relaxa-se Não é? 2020 Não é? Estás a partilhar Aquilo se passou dentro de ti Tu não atuaste sobre isso 2020 ou 21? 21? 20? Pronto E a questão é Nessa altura Nessa altura Nós já estávamos a trabalhar no disco O Risse já tinha Portanto Eu próprio já estava a trabalhar no disco Espera é que eu estou a sentir-me Para ter irritado Não, não Só quero limpar um bocado esta sombra Eu próprio já estava No processo Portanto O Risse já estava a trabalhar no disco Há muito mais tempo Do que aquele em que eu também já estava metido Eu próprio já estaria para aí há um ano Já estavas a trabalhar no disco Para aí há dois Nessa ideia Não, nesta ideia Nesta ideia Nesta ideia Nesta ideia Ainda não tínhamos começado A gravar muito do álbum Estava a falar Estava a gravar este álbum Ou estava a gravar este álbum Não, ainda não estávamos a gravar o álbum Aliás Só tínhamos gravado para aí duas músicas Foi a Rádio da Cidade e do Campo E a Ponte de Babel E a Ponte de Babel É precisamente Já era essa cena Que é a única música Se tu reparas E há uma penada Que tem uma referência direta a um rio Em que eu estou num rio Ou seja Seria das primeiras imagens Das primeiras não Das últimas Porque era mais próximo da nascente Em que Eu e o meu irmão Estamos num rio A boiar E há uma ponte Ok Que simboliza Pronto Simboliza o casamento dos meus pais E portanto Isso era uma das imagens Sobre essa Subida Pelo rio acima E foi nessa altura Que eu pensei Tipo ok Vou ter que retrabalhar aqui Algumas coisas Que não faz muito sentido Estar Mas desculpa Não mas foi isso Foi só tipo Um gajo estava investido Na altura não se estava a falar De folclore A trazer para a música urbana Isto não é um autopropos É só Na altura não se estava a falar Tipo folclore português Música tradicional português Não era um assunto na altura Esta fusão Que aconteceu muito intensamente Nos últimos dois anos Nos últimos dois, três anos Aconteceu muito De forma muito intensa E na altura A gente já estava a pensar nisso Já andava Deixa-me tentar Ok, vocês estão a falar Folclore Vocês estão a falar Música popular Música tradicional português Instrumentos traducionais Só coisa Exato Só que o folclore Normalmente É identificado Com um tipo de tradição Um bocadinho mais antiga Sim, sim Mas é isso Mas inclusive Não sei se isso tem existido tanto Assim Na minha percepção Não Mas posso estar Tens Tens outros landes A fazer videoclipes Com senhoras de Viana E músicas mesmo assumidas Lá vai Ana Carolina E não sei o que mais Rita Biá Ana Lua Kayane O Má Fama Tens razão Eu até tenho Uma running joke Que os adufos estão Out of stock Tipo Não há adufos em Portugal Para vender neste momento Estão esgotados os adufos Não É uma piada Certo, certo Mas é essa cena Acho que na altura Já se estava a trabalhar Isso há algum tempo E de repente Tínhamos esta Pá E ele em especial Que nos ultrapassa muito Eu acho que é o efeito rosalía Mas isto seria uma conversa Para outro timing Desculpa Efeito rosalía Efeito rosalía Sim É que se estivesse a dizer Má da rosalía Tínhamos aqui um problema Nunca na vida Diria Má da rosalía Eu gosto imenso dele Isto era um volto de face E eu à cadeiras E eu ia fazer jiu-jitsu Claro o efeito rosalía Esse choque inimigo Estás a trabalhar Numa cena Que sentes que é fresca Você tem gana Estou a falar por ele Mas eu Naturalmente também E depois esse choque Tipo pá Sentes que há kitiz Aqui é qualquer coisa fresca E tal E de repente entra alguém Que vem com essa bandeira E bem E com Ultra estruturado E esse disco De Má Fama É um disco bonito E Pá E a cena ficou Bonito É o melhor elogio Que ele pode dar a uma obra Um gajo Um gajo ficou Um gajo É o melhor Mas é um bom elogio Mas esse Esse Pá E esse momento foi tipo Ok O que temos O que estávamos a trabalhar O que ele estava a trabalhar em especial Que era uma ideia dele E que estava A qual estava emocionalmente ligada Agora já não vai ser só pela frescura Já não é só porque eu sou o único gajo a pegar nisto Certo Vamos Agora a questão já é outra Porque já não Já não és o primeiro gajo a pegar nisto Já não és o segundo gajo a trabalhar nisto E à medida que o tempo foi avançando Começavam a aparecer nomes E eu começava a ficar com o receio de género Isto Talba não vai dizer absolutamente nada Vai ser tipo No discurso público já estava ultrapassado Não só isso Como eu já Além de já ter visto alguns comentários De críticos de música De jornalismo E não sei o que é sobre isso Precisamente tipo Pá isto agora está Boa em vogue A própria crítica do Francisco Começa assim Por exemplo Tipo Hoje dá-se um pontapé numa pendra E saí de lá um projeto Sobre a música tradicional portuguesa Ainda bem que eu não vi Estás aqui a descobrir Pronto Estás a ver E em parte é verdade Começou a aparecer muita coisa Mas tipo De uma forma Não quero dizer absurda Porque isso põe um bocado em causa O valor artístico das obras E eu não sou ninguém para o fazer E há muitas coisas interessantes mesmo E por outro lado Até acho fixe Porque é Pá é quase comum Nascer de um pequeno Não diria movimento Porque também pode ser muito por tendência Mas é giro Tu vês isso Sei lá Como na altura do Variações Aparecem assim também Uma data de artistas A repescar As músicas tradicionais Portuguesas E os cantos E os cantos É uma dinâmica Que nos ultrapassaria muito E essa ideia E o efeito de Rosalía É perfeitamente plausível O que influencia Chega a um ponto Que já não é efeito de Rosalía Porque as pessoas Os músicos que estão a fazer isso agora Muitos deles já não remetem a Rosalía Remetem ao gajo Que fez a semana passada Claro Exatamente Porque se apropriou Transformou Inspirou De forma cruzada Para eles Aliás Principalmente a parte dos músicos portugueses Que lançaram coisas no último ano Se calhar é o efeito de Namora Perguntas à Namora E é o efeito de Rosalía Mas é engraçado É engraçado Que isso surgir assim Não é? Porque os portugueses Não tinham a mesma percepção De Rosalía Do que os espanhóis tinham Quando aquilo Quando o Joel Malclere Por exemplo Saiu Ou seja Não estavam a pegarem música parola Estavam a pegarem uma música Que os portugueses usavam Para imitar espanhóis Lá tem umas palminhas Estás a ver E já és espanhol Não é assim Olha já és um espanhol parola Não é só espanhol E então já não Já não bate Na mesma circunstância Por isso é apropriada Muito facilmente Isto é uma grande teoria Para o pessoal da musicologia Ir explorar Eu acredito Daqui a uns anos Vai-se falar muito Não só desta fase Mas como de outras Que já aconteceram Ou que ainda viram Não é? Há Um certo padrão Que se vai repetindo Ao longo destes anos E que de facto É Pá É interessante de ver Tipo De onde é que nasce isto Mesmo que Eu acredito Que também seja um pouco isso Que é Alguma figura pop Internacional Influenciar o panorama nacional Porque muitas vezes É assim que acontece Não é? Foi como o Red Tipo O que Legitima aquela prática Sim E mesmo tipo Tu copiares Ou seja Portugal normalmente Não sei se hoje em dia Será assim tanto Mas Portugal sempre teve Relativamente atrasado O que se fazia lá fora Portanto Tu ouvias o que se fazia lá fora E trazias para aqui E de certa forma Eras pioneiro Não estou a dizer Que não eras original Ou o que quer que seja Mas Pegavas no estilo Que se estava a fazer lá fora Trazias para aqui E de facto Como não havia ninguém a fazê-lo Tipo Tu eras o pioneiro Daquilo Eu usava-se essa expressão Que eu Pessoalmente É uma Uma fasquia Que eu nunca gostei muito Que é O primeiro a fazer isto na Tuga O primeiro a fazer isto em Portugal É isso, é isso Mas é bom É isso É isso em muitas coisas Olha hoje É só uma fasquia Que eu acho que é meio Inexistente Isto não existe na verdade Pois não Mas imagina Isso é É uma maneira de hiperbolizar Um ponto qualquer Hoje eu fui fazer análises clínicas Uma tangente a isto E enquanto me tiravam sangue À minha frente estava Um teste Testes Tipo Testes para grávidas Tenham uma Tenham uma gravidez segura O único teste Totalmente realizado em Portugal É um teste nacional É um exame nacional É o primeiro em Portugal É totalmente realizado em Portugal Em qualquer coisa que te dá Não há nenhum técnico estrangeiro É exato Até as máquinas canalizam Normalmente imagino que enviem as amostras Para o exterior A fazer qualquer coisa Mas para dar exemplo Se é uma maneira muito Muito forte De argumentar Para uma pessoa que tem Aquela confiança na marca Que é Portugal Por acaso Esta conversa está-me a lembrar De algo que nunca disse aqui no podcast Porque o timing foi off Que foi Bar dançante Sabe o que é bar dançante? Sim Do Michael Knight E do Jonah Está exatamente nessa onda Eles também têm posicionamentos Relativamente Relativamente a isso E aqui exploraram um pouco Eu fui ao bar dançante Nunca tinha ido Só fui Depois de Termos gravado aqui Não tinha conseguido ir Na edição anterior Nós gravámos aqui Eu fui ao bar dançante Nesse mesmo dia Com a memória muito fresca Da conversa que nós tínhamos tido E num espaço Onde eu já ouvi Tipo de música Variadíssimo Que não tem nada a ver com aquilo Não é no Maus Hábitos Que é o sítico mais frequente Há uns 18 anos Eu vi Eu vi muitas pessoas Da minha idade Algumas pessoas mais velhas E muitas pessoas mais novas Do que eu A ter uma reação emocional Que eu equipararia Por exemplo Ao ouvir O Walk on the Wild Side Do Lou Reed Ou perto do Rico Que vos falava no Patreon Uma reação nostálgica Da primeira infância Claro Que agora E eles agora podem ouvir Naquele era Broa de Mel Um grupo do qual eu nunca Tinha ouvido falar E as pessoas A terem uma Uma reação Muito forte Como aquelas eram Músicas da vida delas Que se calhar até Até sabe que o pessoal Não estava vestido Como alguém Alguém de fora Enquadraria um concerto Música Tradicional Popular Não era uma festa temática Não era O pessoal não foi lá O pessoal foi lá Porque adorava aquilo E tal maneira Que Broa de Mel Choraram em palco Não estavam À espera Minimamente Aquela recepção Não é? Acho que isso foi Acho que isso foi Foi uma coisa incrível E que eu acho Que lá está Abre-se aqui Uma torneira Seja por Rosalia Seja porque Abre-se uma torneira Que depois Se vai tornando um rio Boa Vou chegar lá Por acaso gostava Gostava a dar-se Uma dica muito curta Uma dica muito curta A quem Malta que se possa Sentir Ainda se calhar Um bocado Perconceituosa Com a ideia Deste Deste aceitar Da música pimba E da música ligeira No geral Que é Aconselho a ver um documentário De Jorge Pelicano Que é sobre o Tony Carreira Sempre que vês aqui Aconselhas o comentário De Jorge Pelicano É verdade Primeiro Quem tiver o par De repente o pensamento Em fecheiro Pronto para pirata Para me mandar Agradecimentos Esquece-me de ser no DVD Não tenho que falar disso Se alguém tiver o DVD Para emprestar Não, mas se tiveram em fecheiro Ainda melhor O DVD também dá jeito Mas o Tony O documentário Tony Chama-se Tony Sobre Tony Carreira Que eu confesso Que não sei se é tão autoral Como os outros do Pelicano Mas vale muito a pena Verem Alguns Por aí E é muito bonito Ver aquilo Emocionei-me Inclusive E não era de todo Eu não tenho qualquer tipo De relação A minha família Não é especialmente Sequer próxima De Tony Carreira Não há ninguém Que tenha uma referência Emocional com um músico Não tenho nada disso Mas achei muito bonito E lembro-me de ver aquilo E quebrar-me um bocado Alguns preconceitos Que talvez ainda tivesse E de sentir claramente Que são só pessoas Que estão a fazer O que querem fazer Muito E que são apaixonadas Por aquilo E contra isso Não há muito Que se possa Exato É um bocado Irredutível Essa Vês alguém apaixonado Pelo que faz É das experiências Não consegues vir com um cinismo De Ah mas arte Blá 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 Que se foda Não interessa para nada Eu acho que no máximo O que se pode criticar Nessas coisas É só Falar Não sei se é o caso dele Não sei se é o caso dele ou não Mas pá Cunhas A maneira como a indústria Se organiza E são sempre os mesmos nomes E tudo mais Acho que é mais por aí Não é um rap Para chegar Não Certo Mas sem explicar muito Discursos Pá Acho que é só isso Agora Artisticamente Pá Acho tão válido Quanto outra coisa qualquer Porque ainda por cima Vindo de um meio Como o rap Que durante anos Foi marginalizado E foi descredibilizado Como sendo algo de valor Como não sendo música De todo Acho um bocado estranho Tu agora Tipo Ah agora estamos consolidados Portanto Foda-me os vossos estudados Ou seja Pimbas Merda Tipo Mano Tipo Deixa o pessoal limpar Se eles querem estar a fazer pimba Ou quer que seja Mano eles estão felizes Estão nas festas deles Tu não queres ir para aquela festa Não vais para aquela festa Tipo Eu acho Vai para as festas que tu queres Cria as tuas festas Do ponto de vista competitivo Que pode ou não ser associado Ao capitalista Ao rendimento Que podes fazer Eu acho absurdo O pessoal Por exemplo A arte Mas mesmo O pessoal da música De um De um Meio de expressão Artístico O pessoal da música Achar que tem que competir Com alguém de outro género Percebes Tipo Ah estão a roubar espaço Tipo Ah não é fixe Aí era Que eu tinha Eu tinha este discurso Naquele evangelho do rap A imanismo de pimba Tipo essa cena E esse pessoal Essa música Que não diz nada Só que era em novembro Para o espaço Nas rádios Que Que Até Atenção Nessa altura Era bastante mais verdade Do que é agora Certamente Porque de facto Havia tempo alocado Exatamente Havia tempo alocado Nos meios de difundição Nas rádios Por exemplo Depois quando surge MTV Coisas do género E que portanto Havia aí de facto Uma razão Uma razão Para as pessoas Estarem Desconcertadas Porque haverem barreiras A rentabilização O tempo passa O rap é mainstream E as pessoas Continuamos a sentir A mesma coisa Que é o rap esquisito O rap triste O rap Alternativo Se quiserem Continuamos a ficar Mais ou menos No mesmo sítio Ou seja É tipo É Nunca nada vai Necessariamente As coisas mudam E não mudam Necessariamente Na forma Que a gente acha Que vão mudar Nunca Como assim Dilema nunca seria Um sucesso de mainstream É um bocado isto Que eu estou a dizer Certo Ou Percebes Sim Dilema nunca chegou Ao mainstream Não é Não A gente na altura Achava que O crescimento do rap Envolveria Trazer merdas Que eram A gente não sabia Mas eram de nicho Eram de grande nicho Sim De um nicho Com expressão Eram de um nicho Todo O rap era um nicho E aquela merda Era para toda a gente Desse nicho Não fala de L&M As merdas grandes Em 2012 Sim Estás a ver Que a gente ia ver A grande tribulação Ou seja Que hoje em dia estás a dizer Os artistas do ex Que são mainstream Só as artistas Que eram mainstream Na altura É isso? Não Muita cena cresceu O mainstream real Cresceu E há coisas Que o tempo Passaram 6 anos A gente até percebe Aquilo que continua A ser um nicho Na altura Eram os gays Maiores da cena Mas era um nicho Não é mesmo Só que o Meia Que era todo Muito conininho Compara com o Piroca Sim, sim Eu estou por isso Que estás a dizer E o resto expandiu Abriram as portas O mainstream cresceu Não houve Por acaso Uma realização No momento Eu digo nicho Nicho Sem qualquer tipo De computação negativa Inclui-me em nicho Não tem zero De computação negativa São coisas que de facto Não são Um público generalizado Não, mas houve Mas olha que a L&M Continua a ser Mas é nicho E tu estiveste no Coliseu Olha, o exemplo do Coliseu Sim, mas o Coliseu Mas se fosse hoje em dia O Coliseu Não, com aqueles nomes Não houve Aquilo era o pico da popularidade Olha, queres que eu te dê um exemplo Eu fui a um ser humano Em 2016 Não, 2015 Para aí Em que estavam os D. Aleman em palco Ok E já quase ninguém sabia as lerem Tipo, até aí Eu ia aos seres humanos Porque era 3 ou 4 Alborado da alma Mas é tipo A malta que estava no público E eles estavam a cantar E normalmente A malta que acompanhava as músicas Não é? Já não acompanhava totalmente E lembro-me de um Atenção Vou falar disto Lembro-me de um momento específico Que foi o espião cantar a bairro E ninguém Cantar a bairro Isso é que é grave Bro E eu acho Eu posso estar enganado Mais Mas tipo Já me lembro bem Ou se isto é só memória minha Um deles ter interrompido E recomeçado a música Que é tipo Pronto Vocês não sabem A bairro Estão a acusar comigo Tipo, vamos começar de novo Estão a ver uma cena Mas posso estar em erro Eu fiquei com esta memória Isto é possível Houve Porque também há uma coisa Que nós não estamos a contabilizar O dilema argentino Já não é os dilema Que eram em 2000 Nós estamos a contabilizar A transição geracional Mas tu tens agora Um dos meus Quem terás 4 anos aí Fazem Não é? Estava A cena Dois pontos A realização em direto Do que isso estava a acontecer Foi quando Foi aquele evento No Coliseu O Festival da Vichas Que teve Dilema Mind the Gap O SEM Acho que foi lá Fazer umas participações Teve Dial Que aqui no Porto Era gigante Encheu sempre o ar de club Não é? Teve Micro Também era aquela cena De nicho Mas do Do throwback Quase NBC NBC Solage Teve Solage também esse? Não, não, não Acho que não teve Não é? Eu não estive lá Mas o Solage nunca foi acessível Não me recordo Isto era Estes pelo menos São os nomes São os nomes Acaso é um gajo Desculpe É um gajo Com cabelo E que gostava muito O Solage É forte É competente Um rapper muito competente Já viste? Já Várias vezes Nessas festas Qualquer maneira O Coliseu estava a meio No Porto No Aos Tipo Setembro de 2012 O Coliseu estava a meio Então Há alguma coisa estranha Se passa aqui Eu não estou bem numa realidade Que eu achei que isto Estava a abarrotar E A outra parte Da transição geracional É Eu estive num ser humano Para ir em novembro 2014 Posso dizer Estive em novembro 2014 E um terço da plateia Não sabia O Brilhantes Diamantes Isso é que é grave Num ser humano Público geralista Mas sabe o que é que sabiam? Sabe o que é que morava A gente dessa manhã? O Brilhantes Diamantes A cena mainstream Mas sabe o que é que sabiam? As músicas do Dill Que ia tocar a seguir Claro Mas isso Essa foi a altura Em que as merdas mudaram Sim, já tinha mudado Foi Foi quando começou lá Para ser o All Stars Era o All Stars Isso foi no ser humano Não, mas houve um evento Se não me engano Que se chama All Stars Ou All Stars Não sei Em que foi o Dill Foi o Regula Foi assim uma data E foi lá para baixo E aquilo encheu Para caralho E o próprio show em si Já era diferente Não era aquela cena de rap Só tipo E aí, como é que é pessoal? Nós no ar E não sei o que Já era um show mais Não era underground Não era americano Estás a ver Assim como a produção Mais triste Já não dizia muito tempo Conflito geracional Eu vou deixar-vos com esta frase Que eu li ontem Não Achas que isso é normal? De haver uma evolução? Acho, acho que sim Acho que sim Porque as pessoas ficarem Sempre paradas no mesmo Imagina que hoje em dia Continuámos a fazer a música Que fazemos Há muita gente que o faz E está livre de o fazer Agora, não podes Dificilmente é que podes esperar Que seja tão ouvido Como um gajo Que as coisas mudam Mas normalmente O pessoal que faz isso Diz abertamente Que não quer ser ouvido Que está a fazer aquilo por prazer Portanto, não se pode queixar Por não ser ouvido Pois Porque está a fazer o que gosta Como sempre fez Se tu queres ser ouvido Eu acho que é ser feliz de ser ouvido Duas uma Ou tens que ir atrás de tendências Ou tens que dar frescura às pessoas Mas mesmo assim Se tu faz atrás de tendência Ser ouvido implica Que as pessoas te ouçam É sempre uma cena É muito explica Tipo, tu tens sucesso na música Claro que é Não te saberia dizer Não, é isso Pessoal, exato Eu conheço pessoas Eu conheço antes Já tiveste Já ouviste conversas Já ouvi várias pessoas a dizer Ah, eu só não me ouvem Porque eu não estou a fazer isto Ou aquilo Por ou faz Eu gostava Tipo faz Porque eu quero ser Essas pessoas te ouviram Sério? Mas que a pessoa não quer fazer Ah, bro Então olha Porque estás jogando a bola É se der a um determinado referencial E queres passar para as todas as ilustrações Podia ser, não é? Não Se calhar não cede a determinado referencial Porque não te identificas com aquilo Mas foda-se, Mar Mas é bem-me fulido E tu fazes uma música E teres, olha Quintas mil pessoas a ouvir-te É ótimo É ótimo, é fulido É tipo uma série Fulido manter-os, pois Sim, mas é que a discussão Não é se as pessoas têm legitimidade Para fazer isso ou não Anybody can get it The only The hard part It's keeping it Exatamente E é verdade, bro Eu acho que é tipo Fazeres o teu primeiro álbum É fácil Consideravelmente fácil Porque tiveste não sei quantos Quinze ou vinte anos para o fazer E não há referência A partir do momento em que tu Lanças o primeiro álbum Se o primeiro álbum For logo tipo Impacto Estás fulido, bro Vais ter que pagar É ser É a seguir É tipo É uma pressão constante Mas é o ideal Tu estás nessa pressão Tu vives nessa pressão Eu acho que quase todos os artistas Vivem nisso Não necessariamente Quer dizer que seja verdade Eu dou o espaço Para Para que depois de um álbum Do Caraças Venha um álbum Que não seja tão do Caraças Porque às vezes é difícil Tu superares uma coisa Que é muito especial Percebes E que é irrepetível Eu vou-te dar um exemplo Pegando sei lá No Kendrick Ele faz o Good Kid Mad City A seguir faz o To Pipa Butterfly Que é Não é que seja melhor Que o Good Kid Mas é tipo Propõe-se a uma coisa Muito mais ambiciosa E a seguir vem com o Dam Percebes Que é um bom álbum Mas que é de género Foi tipo Desligou o botão Do complicado Que grande exemplo Mas é um máximo exemplo Porquê? Porque o Dam Supostamente é algo Mais bem reconhecido Do Kendrick Mas é uma merda Por atingir os referenciais E porque estava anteriormente É uma merda Mas é um disco Na altura E teve o prémio Pulitzer E não sei o quê Foi esse? Foi Foi a da Foi o Dam Foi da música Fear Mas está um bom álbum Mas é consagração O Pulitzer também não é para um disco Foi para o gajo Como escritor Não Não, não O Pulitzer O Pulitzer é de jornalismo É para um trabalho específico Eu não estou a falar disto publicamente Foi O Pulitzer é para um trabalho específico De jornalismo que se faz E no caso Senão vai ficar aqui muito cruzado Sim, exatamente Desculpa Mas isto Eu não estou a dizer Que isto é a opinião geral Ou pública Estou a dizer É a minha opinião Que é Tu começas a ouvir o Good King Mad City E tipo Este gajo Para além de rimar para caras O gajo Pensa um álbum do início ao fim Com uma capacidade de storytelling Absurda E vai buscar temas mesmo frescos A seguir vem com o Tupim Para Butterfly Com toda aquela cena Do poema do Tupac Pelo meio E de falar da comunidade negra E que são oprimidos Nos dias de hoje E não sei o que mais Vai repescar a música negra O solo O funk Cheio de referências E caras E a seguir vem com o Dem Que Na altura Soou-me só um álbum de rap Tipo com beats Trabalhou com vários produtores Com vários beatmakers Fez E fez tipo músicas fixe São fixe Estás a ver Tem letras interessantes E não sei o que Mas não me pareceu Tão ambicioso Não era soar propriamente a disco Mas comparado aos outros Não soava Uma cena tão ambiciosa Há de chegar a uma altura As pessoas estavam Com cidadas de conceito Nessa altura Pronto O que é que ele podia oferecer A seguir Ele já tinha feito As teorias do Dem É que vinha aí Vinha aí a cena da Páscoa Da Ressurreição E ele ia lançar Outro disco Para compensar Para complementar aquele Houve ali uma semana Entre o disco sair É verdade E a Páscoa O dia da Ressurreição E caralho Encavia teorias Mas atenção Porque aquela merda Lá não chegou Não, a ideia é conceito Exatamente Mas o conceito É interessante O gancho do Kendrick Talvez Não, mas até Em termos de números E de popularidade Por exemplo O Tupimpa Butterfly É dos álbuns Menos populares do Kendrick Os menos populares Menos populares Fora do nicho rap Fora do nicho rap É isso Não é dos mais músicos Não é do pessoal Que tu não vais para o Maus Habits Ouvir These Walls Percebes Tu vais ouvir a Humble Mas até que ponto É que isso interessa Ou seja Esse disco Trouxe Seconcial Interessa Ele com esse disco Foi tocar aos grêmis Mas ele já tinha feito Mas é o que ele E outro já disseram Eu já fiz Eu já fiz O Tupimpa Butterfly Deixa-me fazer um disco mais Tipo está-se bem Porque senão É uma pessoa muito enorme O que é que ele ia oferecer A seguir ao Tupimpa Butterfly Em menos de quê Foi em 2017 Que saiu o Dana O Tupimpa Acho que é 2015 Dois anos O que é que tu em dois anos Vais produzir A cena é que o Tupimpa Butterfly Também sai na altura Perfeita para o disco que é Também com a situação Toda a atenção que existe Na sociedade Violência policial E o mundo está atento a isso E aquele tipo de rap Ter um espaço Muito definido No mainstream Em 2020 já não teria Essa é uma questão De termosado perfeita Para mim está-se bem É tipo Eu acho que tu podes ter Um grande álbum E a seguir ter Álbuns que não Consigam competir com aquele Porque nem sequer É suposto competirem Estás a ver? É dizendo Tu já atingiste aquele nível Já provaste ao pessoal Que consegues fazer Músicas assim Ou assado O que quer que seja Pá Se te apetece fazer Coisas mais chill E menos Tipo Que não sejam tão desgastantes Para ti Tu não sabes Como é que o artista Está naquele tempo Como é que a vida dele está Percebes? Porque se calhar E isto é uma coisa Muito transversal A todos os géneros Que é As bandas têm Uma espécie de pico Todas as bandas Seja o segundo disco Seja o terceiro E depois vai para ali abaixo Ou conseguem ter mais Ou só quando Sentes que a pessoa Está mesmo a morrer Tipo o David Bowie O último disco do Bowie O hotel à brava O pessoal já está a hora Mas quando falas do Bowie Diz o que é que falas Não falas de 5 ou 6 álbuns Não falas de Falas de O Zing Star Dust Exatamente E o Spiders of Mars Ou lá o que é Precisamente E depois tens Aquele cujo título Não me recordo E é isso que vai contar Para a história Eu acho que é Se tu fizeste Um ou dois bons Excelentes álbuns Bro Está-se bem Relaxa um bocado Tipo Não precisas de fazer 5 ou 6 álbuns Pruta moço Percebes? Tipo Se tu fizeste um bom álbum Teste 40 anos de carreira O Rui Beloso O Rui Beloso Tem o que é Ele toca para aí Desde os anos 70 E Há de ser vários Poguem num ponto sensível Vamos falar então De outros Zé Cid Quartento de 1111 O auge da carreira Quartento de 1111 Foi ser-se a placa Não é verdade Caraca Queres parar um bocadinho Para venhar lá Estou-me irritar Sei lá Tens imensos álbuns Como é que relipe Eu estou bem Pois também há aqueles artistas Que lançam um grande álbum E morrem a seguir E pronto Já não tem que se preocupar Em fazer novos álbuns Olha que são os melhorzinhos Tipo Vês o António Variações Lançou o quê? Dois álbuns O Anjo da Guarda Não estou para enterrar Não estou para enterrar Boa Por exemplo Tinha aquele medo De fazer uma tatuagem De um artista Que ele está vivo E vai fazer merda Não é? Precisa dessa merda Faz a tatuagem De... Vai aos mortos Eu vou fazer tatuagens Porque eu só quero fazer Tatuagens de animais Os animais são a única coisa Que não te vais arrepender De fazer Vais tatuar um jabalí Porque é que tu havias De arrepender De fazer um jabalí Mano Porquê isto tu tatuaste o jabalí Por causa do Pumba E que o Pumba Na verdade Era uma analogia Para um nazi Isso és tu bro Isso és tu bro Chega lá Por isso é que eu tatuo pokémons bro Por exemplo pokémons Pokémons é melhor Pokémons é super fácil Nunca nenhum pokémon Que eu saiba Foi usado sei lá Como um partido nazi Pois não Ou como uma organização nazi Não sei Depende agora Do meu percurso de vida Porque eu tenho um Charmander Tatuado no ramo Pera aí Deixa-me pensar Eu acho que há um Que foi usado Como um pokémon Acho que foi o Oba Fett É um pokémon O Oba Fett Com um chapéu de Zé E uma swastika no braço Eu acho que ele foi usado Como Não tenho certeza Ah isso é verídico É verídico Não é uma outra aviça Não é um castrado Não 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 Acho que foi mesmo usado Num póster Estás a ver Num póster Tu vais comer aqui? Não estou sempre lá Foda-se Que vício de boca Mas só para continuar Tu achas que Tu achas que Por exemplo Tu gostavas de lançar Imagina A pressão que tu falaste Porque eu nem sei O que é que é isso Mas a pressão que tu falaste Tu gostavas de sentir Essa merda Tipo fazes a puta de um álbum E depois Teres a pressão De passar de 3 ou 4 anos Teres que fazer um álbum Não Acho que ninguém quer sentir Essa pressão bro Aí eu acho que ia ser fixe Hum Olha Vou dar um exemplo Tu gostas muito do Eminem Não é? O Eminem Gosta-se-ten Gosta-se-ten Não estás a ver Essas merdas que tu inventas O Eminem Lembras-te o Eminem Ele falou no Patreon Que adorava o Eminem Lembras-te que o Eminem Lançou a My Name Ease O My Name Ease E depois a editora Ou whatever Quem estava a trabalhar com ele Queria que ele lançasse Outro My Name Ease Porque foi um sucesso E ao que ele lançou A Because I Am Não sei qual é o nome dessa Porque em Casar É que eu gosto do Eminem Eu curto do Eminem Não foi a primeira referência musical Que eu vi Mas curto Eu também não fui A mim foi a Menos Ais Não sei se sabes Que era essa Menos Ais Foi escrita pelo Sam Daquite Se não estou em erro É verdade Interpretada pelo este Pelo Carlão Não O bondagem Esse é mito O bondagem Porque ele se chama Carlos Afonso Olha Atenção Não achava que era o Carlão Até hoje Isso foi o Pacman Não Isso foi muito circuloso Porque é o Carlos Afonso Ah De ser Carlos Ok Mas é verdade O Sam me descreveu Estamente conhecia uma vibe Meia Carlão não Eu não me lembro muito bem Mas sempre desconfie Mas sempre desconfie O Carlão nunca escreveu assim tão bem Hã? Sempre desconfie Que era que fosse o Carlão Porque estava mesmo bem a música Estava toda uma métrica Estava mesmo bem Exato Mas aquela está tipo O Pacman O Pacman Não, mas aquela música está O Pacman não escrevesse Então me lembro Isso era uma discussão Ele tem um letras fixe Muitas pessoas estão prontas para atender Ele tem um letras fixe Ele não escrevesse então A dialética de estornura A dialética de estornura É grande a luz Não, não, não Ele escrevia bem Mas não era A subia para o lado A subia para o lado É a mais recente É pá, está grande a puta Parece um poema Parece um poema Talvez, bem Mas lá está Está nos olhos de quem é ver Achas isso? Sim É que má beleza Eu também acho Mas eu acho isso Eu acho isso Eu acho que não há nada bom Não há nada mal Vai depender sempre do contexto O Basquiat O Basquiat era horrível Até alguém Não dá no contexto Até alguém pode olhar Pelo marrom Olha eu fazer deste manjerico A maior última Quem é que Basquiat vem sempre Nestas portas Nestas conversas Estava a falar do Basquiat Podias era falar De outra coisa Qualquer Death Creeps Exato, qual era Ser nada horrível Ele detesta Horribuloso Não, não é verdade Detesta? Morra? Com a José Cida Tu não achas aquela música O teu lado do mar? Essa música é fixe Essa música é fixe É relaxado O Rio Boloso Traz uma discussão Mais... Carlos Tê Sabes quem é que é mais fixe Que o Rio Boloso? O Carlos Tê Naturalmente Esse gajo Para mim é que é um Literista do caralho A maior parte das letras As grandes letras Da carreira do Rio Boloso São escritas por Carlos Tê Ok Isso não é segredo Isso está nos dias Que está tudo É tudo público Ao contar de muitos autores Muitos intérpretes da época Não é segredo O má fama roubou Então a Eirela Russa Pá, eu tenho Informações Não é que nem posso fazer Eu gostava de ter Uma carreira um dia Não posso fazer De conta destas merdas Então pronto Mas desculpa lá As pessoas não têm sentido de humor Tu queres trabalhar Com uma pessoa sem sentido de humor Não, mas já Estão bem com o Riz Está tudo bem Eu não gostava de trabalhar Com uma pessoa aborrecida Mas uma merda É um gajo estangar em casa Outra merda Outra merda É depois as pessoas Não perceberem Estão gajo Com a gente faz publicamente Mas acho que isso Não, mas Para a mega própria Para essa malta toda Para o Pedro da linha E para o má fama E para o Conant Vamos pensar Enquanto o Riz Não vem Um estilo de música Que o rap nunca pegou Há de haver Há de haver certamente Bro, já sei Já sei Se calhar já pegou Vocês têm que dizer Eu uma vez Eu era chavalo Vocês digam-me Eu era chavalo E eu ia para Muito Gordo Os meus pais E estavam os índios Sempre na rua A tocar flauta Sabem essa música De índios Fota de pá Essa merda Penpipe Sabe o que a Catarina Diz? Catarina diz Que a Coisas no Vento Soa muito a música Dos índios Do Algarve Eu colava pesado nisso Mas é um Índios Índios, peruanos Acho que é Sul-americanos Não, não, desculpa Estavam vestidos de índio É o pessoal Estavam vestidos de índio Estavam vestidos de índio Não, não, não A questão é um bocadinho Parece-lhe uma machete E estavam vestidos de índio Eu só estou a tentar perceber Porque há aí contextos É a caricatura dos índios Não é Não estamos a falar dos índios Não, não, não Mas imagina É vermos aquele mal Que está Tipo Bro, é tão simples Quando Tu vais à Romaria Do Senhor de Matosinhos Não, mas está tudo bem Mas é o mesmo que eu dizer Que a tua música É o mesmo que eu dizer Que a tua música popular É igual à música popular Da Ucrânia Estás a ver Porque a distância geográfica É semelhante É verdade E a proximidade cultural Também Não sei Porque eu estava muito gorda Falei Não sei Estava muito gorda Mas espera E era o índio Imagina Mas há índios Tipo Refridos assim Imagina Eu estivesse de cowboy Eu estivesse de cowboy Tu braves-me um vestido de cowboy Mas estás a ver Tu estás a falar De um nativo norte-americano Ele estava-me a falar De um nativo sul-americano É isso que tu estás a ver Eu não estou a falar De um nativo Eu estou a falar De um gajo vestido de índio Oh, porra Estou a falar de um gajo Vestido de índio É uma coisa Se não me aparecer Um vestido de cowboy E eu vou lhe dizer Bro, estás a vestido de cowboy E ele que teve 3 horas a vestir Ah, ok Pois estou Obrigado por reconheceres isso Nada me garante Nada me garante Estes índio do Algarve Não é porque existe Há uma população Que eu descobri Eu estava a dizer índio do Algarve Porque tem a ver com a memória Das férias da Catarina De ir tipo O Algarve E Como tu vais a matuzinhos E vês os índios Também tipo À beira da praia E podias dar os índios de lés Nunca vi isto Nunca vi isto Se calhar pronto Olha Eu vi no senhor de matuzinhos Eu vi no senhor de matuzinhos Olha, olha, olha Pronto Mas estás a ver Mas não está a cantar Vestido em paredes À beira da casa da Catarina E uma panpipe Tocada de forma tradicional Man, sabes aquele Olha, eu costumo ir a um restaurante chinês Na Maia Ok É o Dong Sheng Dong Sheng Que é brutal E eles têm sempre o mesmo tipo De música Hã? Não sei se é música italiana Ou quer que seja Mas é tipo O restaurante chinês É música indiana Não, bro É música São músicas conhecidas Pop Tocadas por uma flota Saxofone, bro Conheço pesado isso Mas tipo Mesmo sabes aquele saxofone Dos anos 80 romântico Esse pesado Não Para mim aquilo Há de ser A memória que eu tenho No restaurante chinês Daquele restaurante chinês É verdade, mano É verdade Estás a ver? Está a ver o Rosário aqui Orquestra de Melris Estava a tocar ao Maia Tu tens um raio de folclórico Olha lá a minha casa Apesar de Apesar de Vem fumar um cigarro Vem fumar um cigarro Cá em baixo Estou a ouvir E estou a bater o pezinho Enquanto fumam um cigarro Olha prefere Podeste fazer lá Um videoclipo Apesar de Já esteve mais perto E ainda está mais perto Mas atenção, tens de ter atenção porque estas velhas manias dos velhos Deixa-os envolver que eu estou curioso Eu faço parte, eu conheço, eu faço parte Do rancho Eu não faço parte do rancho mas vou lá tipo comer Vou lá comer e eles são fudidos com... Com o quê? A forma como tu estás lá, tu não podes entrar lá quando estão a ensaiar Ah isso é sagrado bro? É... Eu fui, eu fui Cabelinho preso Eu fui E assim tudo rapadinho É que eles estão lá tipo mesmo... Não, o pessoal leva isso a sério Eu cheguei a ir aos ensaios do rancho em Gandra Por causa do videoclip da Dragão E aquilo era mesmo... Para a Catarina tipo o ensaiar Porque ela é que fazia lá a personagem vestida do rancho em não sei o quê Para ela ensaiar uns murros para perceber como é que se fazia e tal E ela estava lá a dançar tudo e não sei o que estava meio que a divertir-se Mas o pessoal estava a tentar ensaiar mesmo Ficam fudidos? Não ficou por acaso, não ficaram propriamente fudidos Mais ou menos ficam Englumado E jurou a pé juntos que nunca mais nos emprestava nada Portanto, pronto Mas já repará-lhe, não sei se já viste a competição de rancho Já Claro Aquilo é... Invalorante Atenção Eu não percebo nada daquilo mas tensão existe Claro bro, é uma competição como qualquer outra Tu é que não conheces as regras do rancho folclórico Eu não conheço as regras, nem conheço os pontos Tem que ser no rancho, tem que ser folclórico Pai, eu sou português, não sei se há golos Se há quê? Há golos no rancho? No gol não faço ideia Golos? Golos? Não sei Mas há pontuações Mas não é pela dança bro? É pela prestação do grupo Porque para além da dança também tens a música, não é? Os canos e não sei o quê Eu lembro-me de ver competições Sobretudo em Bologna Mas agora não me lembro quais é que eram os critérios Para o rancho ganhar Se tivesse que escolher entre uma Entre guinfãs e gandra Não, uma cena de rancho ou uma tuna Ah, puto do rancho mano, se for por tuna Pai, mas atenção Pelo menos o rancho não está associado a práticas Eu não gosto de tuna Porque tuna tipo, eu não faço parte, não gosto de tuna Eu nunca andei na faculdade lá porque eu não posso falar Mas daquilo que eu vejo das tunas do... O gajo da pandereta, mano O gajo da pandereta tem skill Das tunas Ou do... Não, do rancho ou das tunas? Sim, da pandereta ou das tunas Sim, eu nunca vi nenhuma tuna assim à minha frente Mas é que qualquer outra é um instrumentista Realmente entre uma tuna ou um rancho Não há de haver grande diferença no sentido em que São um grupo de instrumentistas que se organizam Para tocar um repertório tradicional Não é? Tipo, não estão a cantar nada de original Digo eu, não sei, as tunas cantam alguma coisa de original Ou é só... O que é que tu cantas de original? O rei-se? Não, original no sentido... É? E inventam as próprias músicas É mais isso que eu quero dizer Ou cantam um repertório tipo A mulher gorda... Não é chamamento Pronto Ou seja... Eu acho que é sempre mais ou menos merdas esclare É tipo standard jazz São standards Pronto Mas eu estou a falar por ignorância Portanto não queres desenvolver muito mais Para não caírem nisso Mas aí acho que nem no lado nem no outro Há propriamente a ideia da criação A ideia da manutenção De uma tradição Sim, sim, sim Aliás, os gajos folclóricos Se não me engano Nascem dessa cena do tempo Do António Ferro e do Salazar Tipo só de preservar a ideia da pátria E de Portugal Para vender ao mundo Estás a ver? Tipo pegares no que era O Portugal genuíno Que eram as pessoas pobres do campo E que eram felizes a ser pobres Ou começares a vender aquilo ao mundo Olhem para estes pobrezinhos Pobrezinhos que nós somos E somos felizes Estás a ver? Era um bocado isso Tipo ser humilde Vai trabalhar Plantar batatas É um bocado por... Não totalmente Mas em parte Era um bocado isso Já faz sentido Já faz sentido Eu não sou muito fan Também não É Mas digam-me uma coisa Antes de terminarmos séries, filmes O que é que vocês estão a ver? Ai, aquela pergunta mesmo Então eu trabalho Isto era para matar Então o teu filhote Como é que está? Não, não, porque quando terminei a ver a minha Agora preciso mais Preciso mais um O que é que andam a saber? Andam a ver o... John King? How to with John Wilson Não, não Beijão essa merda for life É, beijão tudo Isso é muito engraçado Ou tu John Wilson Não vê, não vê Não vê Da série Dá-lhe, dá-lhe Eu por acaso... É para terminar? Não é isso, porque imagina Acabaste de lançar um álbum Certo? Eu acho engraçado Quando uma pessoa acaba de criar De lançar uma merda Então é importante como um álbum Porque aposto... Lá está, eu nunca lancei Eu nunca tive tanto tempo investido num projeto Na minha vida Como tu deves ter estado o ano Para teres lançado o álbum, estás a ver? Então eu acho que é engraçado tu saberes porque Com... Sá, é tipo meio ano Vamos supor que é meio ano tipo super intenso Que estás ali só focado no álbum Obviamente que tens mais tempo, não é? Mas é que tens de aplicar aqueles três, quatro meses Que é mesmo ali hardcore O que tu estás a consumir na altura Ou a ler ou a ver Acho que é... Ah, sim, 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 sim Tu estás a criar boé Ou seja, mas tu também não vais ser, não é? Uma... Vamos sair daqui Não vais ficar aqui porque é só... Não, olha... Uma das merdas que eu tinha boé cuidado era... Imagina-me Pá, como é óbvio Não andava só a ouvir rãs folclóricos e não sei o quê Tipo, eu ia ouvir o que é que estava a sair Mas muitas vezes ouvir com o cuidado De não me deixar afetar muito por aquilo Para que aquilo não... Não... Contaminasse muito Este universo Mas tu nem queria parar a música Eu não queria parar a música Não, mas sim, mas quem está a dizer música Estou a dizer outras coisas Tipo, filmes, séries Andei a ver muita coisa no RTP Arquivos Vi filmes, sei lá, lembro-me de um filme que é brutal Tu curtes filmes de terror? Eu tenho essa impressão Um filme português que se chama Coisa Ruim Coisa Ruim? Coisa Ruim Sim, que é do... Se não me engano é do irmão do José... Rodrigo Santos? Não, Rodrigo Guedes Carvalho Que é um realizador Ou qualquer coisa Guedes também Pá, é um filme fixe E viste esse filme então? Sim Nestes últimos tempos? Não, tão recentes Se calhar para aí há dois anos Ah, tu mas... Agora... Agora já acabei o álbum Tipo agora até a sequência Olha, anda a ver o Conta-me como foi, bro De novo Da primeira temporada Ai, com caralho E é... E digo-te já Que prefiro mil vezes estar a ver aquilo do que estar a ver uma puta de uma série qualquer Estúpida dos dias dois da Netflix E está nas tendências da... 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 Tu não és... Tu não és o... Tu não és o... Tu não gostas de... Conteúdo tipo fast food? Curto? E há essas comédias Eu vejo barcos do amor, bro Vejo quem? Vejo quem? Vejo que é ontem eu Ontem já teve um filme bem bonito É uma merda qualquer Da 630 para aí Não... É uma cena recente Que eles vão todos com barcos Estou trabalhando Mas é uma cena recente? Eu... Acho que sim Há ainda haver um inspetor Max, bro Mas estás a ver? Tu só vês merdas antigas, caralho É nostalgia, é cena Tipo, sabe bem Casos de trabalho e tipo Deixa-me ver como merdas isto é Deixa-me ver como merdas isto é Olha, por acaso... Não, não, não Dei-vos chapéu As merdas dei-vos chapéu Eu chego a casa sempre Manda-me mensagem Já tens os vídeos do Discord? Isso é o vídeo do Zondike Ai, eu sei, isso é incrível Não, isso é incrível Mas há muitos, há muitos Faulty Towers Faulty Towers é fantástico Faulty Towers Perú de Monty Python é fantástico Eu estou a dar um bocado uma... A vida... Os últimos filmes que vi A vida recentes Viste recentemente? É um bocado diferente Olha, Senhor dos Anéis e... Com o estado de verde É um bocado diferente É um bocado diferente Deixa-me fazer aqui um parênteses Olha, comecei ontem a ver a terceira temporada Olha... Bro, big-an da série Big-an da série Importante Mas continua É só um comentário errado Não vais dizer que é... O que é que vais dizer, Balcanada? Não, não Big-an da série na Netflix Não sei se apanharam isso Que é o... Não sei como é que se pronuncia isto em francês Que eu sou péssimo Le Monde de Main Ou o mundo da manhã Que é sobre quem É uma série Sobre os NTM, bro NTM... Ótimo E eu sou uma crítica Sobre os NTM A meio da série É tipo, começa a contar Como é que As primeiras cenas de hip-hop apareceram em França Madness Não sei que mais E há lá dois protagonistas Que fodem tudo E são ganas Não sei que E um dia E eles pintavam E faziam rap E um dia foram pintar à noite E eles tipo Qual é o nome da nossa cruz Não sei que Escrevem NTM na parede Eu fiquei tipo Bro, isto é sobre os NTM Eu não me estava a bater de todo Eu pensava que era tipo Uma série ficcionada Como aquela do... Do Zootang Não, a do Zootang é baseada no Tango Caramba É ficcionada Ok, ok Sim, mas é com base no Zootang Aquilo não é com base Não, é sobre a história deles Sim É uma história inventada Ok É uma série É uma série Sim Ficcionada Ok, ok É inspirada nos... Ok, não interessa Sim, sim, é isso Como ao filme dos N.W.A. Estás a ver? É como ao filme dos N.W.A. É uma série Ah, espera aí Que há duas séries do Zootang Tu? É um documentário A sério? Sim Pensa quais são os títulos, lembras-te? Há duas séries do Zootang É a do ULU É a do ULU É a do ULU É a do ULU E essa é... ULU É a do ULU É a do ULU Que é tipo Enter the 36 Chambers Ou uma série assim É isso, é mesmo Aqui é que o Joey Badass É o Inspector Deck É a do ULU Vê se tu viste Sim Vi alguns episódios Sim, sim, sim Eu sei, eu sei, eu sei E eu não vi a outra Curti a ver a série toda Só que eu já deixei de saber piratear Há muito tempo Tens stream Não há mensagens aqui Hã? Stream? Não consigo instalar numa computadora Proédia de empresa E eles não me deixam Tem que ter a utilização de uma administradora Para instalar merdas Tem um streaming no browser Tem um streaming no browser Hã? Tem um streaming no browser Com o que? No telemóvel Não, no browser No browser No browser Ah, já percebi Ok O Rissa é muito infosco-luído Sorry Não é bem infosco-luído Mas ele é um bocado analfabeto digitais Não é bem infosco-luído, cara Não é bem infosco-luído que ele usa Só que não sabem usar Então é infosco-luído, bro Meu pai também usa smartphone Mas não sabe usar Mas teu pai preferir não usar Ele gosta de usar só que não sabe usar Ok, pronto Estás a estereotipar Às vezes tem medo, sei lá De maquiarem um computador Ou de um vírus Ou caras Tipo é isso Ele tem bestas merdas Ok, por isso Mas isto não vai estragar nada Posso Não venha a sobrança Não venha a sobrança Não venha a sobrança Que eu não faço ideia que seja aquilo Posso partilhar convosco a frase Que eu vi ontem? Eu não sei São prontos 5 Portugal chora Luís Figue perto E o pessoal clica Eu riso e não sabe Porque no comando não andava ensaios piratas Nunca vi eu isto Não, não, não Já viste o Luís Figue a perder tudo? Sei lá, se era o Luís Figue, bro Já vi muita merda Já ouviste o meu álbum, bro Eu já ouvi lendo merdas Eu já andei nas ruas Já vi muita merda Mas sei lá Houve ali uma data de anos Que tu deixei Seis o pobre TV também Aqui no browser Pronto Já voltou o browser Porque é o browser Porque ele é móvel Tem que dar uns perguntas A primeira vez que eu pensava que o streaming era só a aplicação Ou assim Não, o streaming tu és no browser Mas eu também não sei o que é o browser Mas o pobre TV Estás a ver? Estás a ir na arme Mas eu sei que é o browser Está lá o filme, bro Se calhar estava lá já o explicar E é mesmo em português Ou seja, o streaming Pronto, para... Fiz Isso bem E tens Smart TV? Podcast é vosso, bro Quero saber que... Tens Smart TV? Tenho o aparelho da Mel Então me posso instalar? Não vai se deixar lá Não vai nem em paz Ah Bruno, não é isso Eu quero ajudar o aparelho Como assim? Tem na App Store Tem na App Store Tem na App Store Eu tenho... Eu deixei de pagar a Netflix Para aquela merda de ah... Estás a resposta para a Netflix, bro Estás a resposta para a Netflix, bro Espera, está na App Store Eu deixei de... Estás a estragar para todas as pessoas O streaming O que é que é o streaming? O streaming é uma biblioteca É uma aplicação É uma aplicação como a Netflix HBO Simples... É, bro O streaming é um index de torrents Pronto É, pronto, é isso Podes ter lá o que quiseres Infelizmente Tem coisas interessantes e prateadas Que eu só quero saber Parece que discuto para o outro caso A minha questão não é se a polícia Me vai bater à porta A minha questão é se nenhum filho da puta Tipo, a sacar merdas Percebes o que é que seja Ah, bro O que é que está acontecendo? O computador, bro O que é da empresa? Como é que tu vão fazer o computador? Como é que tu vão fazer o computador? Como é que tu vão fazer o computador? Vai montar para uma caveira e dizer Ha 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 Um vírus ou sei lá Ah, bro, vou dizer uma coisa Aqueles seres executáveis Onde é que tu andas Eu não sei como é que é um vírus dos dias dois Acontece É por e-mail Hoje em dia está muito forte no e-mail Não tens antivírus? Tipo, o Windows tem antivírus O computador não é mil, bro Mas vamos ver só O Windows tem um antivírus É Mac É Mac dele? Mas tu não estás mais descansado? Ah é? Não há stress Teóricamente Há menos vídeos Não tens mais Não estás Tipo, eu nunca tive Eu não sei Mas tu acho que é Windows, Mac, Linux, não é? A nível de proteção de dados De dados Proteção de dados Só que o Linux é pula de ninguém quer saber É isso É a ideia essa Porque tem muito menos base de utilização Pronto, mas tu tens o Mac Não te preocupes com isso Eu sei que esta merda às vezes é fodido de sair para a rua Obrigado Mas vai Tu não vais apanhar nada de especial Não vais, bro Sim, bro Tive um cabal de troia assim Podes separar O homem está farto se está com medo Mas eu não estou Foda-se Obrigado, Chico Não, eu quero Vamos falar de filmes Posso partilhar convosco, por acaso, aquela coisa que eu queria dizer? Que eu acho que é importante Nós, tendo em conta todos os assuntos que estávamos aqui Pensarmos um pouco sobre isso Eu ouvi a seguinte frase ontem O que é que é isso de Game of Thrones? É tipo morangos com açúcar Mas é Tu dás-te com gente mesmo estranha, bro Mano, conheci essa pessoa ontem e O que é isso? Uma pessoa que nasceu em 2002 Mesmo assim, caraças Em 2002 Em 2002 tinha 9 anos quando Game of Thrones começou a sair Mas ninguém fala de Game of Thrones quando começou a sair Não, sabes o que é que foi? É do género Eu não comecei a ver o Game of Thrones quando saiu A questão é Ah, isso foi uma cena que bateu muito para a vossa geração Mas eu não faço ideia do que é que é Só conheço O Pipo a salvar as O Pipo Não conhece isso porque não tem referencial anterior Também o Pipo a salvar a Sex Education Andava cego A casar-se na praia Ainda não vi a última temporada E não vejas, está-me Não, deixa-me ver Deixa-me ver Vê Anda a pagar Netflix para quê? Vê Mas não, pá, não curti tanto Fiquei um bocado a dizer o outro Mas vê, está fixe Mas isto liga com a cena dos nichos Que estávamos a falar há pouco Para nós, Game of Thrones É aquele fenómeno mundial Que não podes abrir uma rede social Para não pegar spoilers Para King Bad também, é Para King Bad Se calhar há um bocadinho mais de nicho, não é? Jon Snow morreu Exatamente, esse tipo de história Jon Snow fica vivo ou morto Não é? Para quem vive isso ainda Para esta vez, eu não É, mas Game of Thrones teve uma coisa Foi a última série que nós tínhamos que esperar Um mundo Para a nossa geração Não foi a última série A HBO faz isso A maior parte das séries da HBO faz isso A HBO mantém Agora Qual é que foi a melhor série do ano passado? Que série mais vista do ano passado? O que foi? Power Last of Us Castro Last of Us Estás a saltar muito Semana à semana Estás a saltar muito Três episódios cada semana Não foi? Que eles lançaram Foi três, três, três Três semanas, três episódios cada semana A HBO nunca deixou de fazer isso Porque a HBO era uma cena Direcionada para televisão Até a Netflix produzir conteúdo próprio Depois é que eles disseram Ah é? É Então vamos tirar o nosso catálogo e produzí-lo nós É uma coisa diferente Sempre saiu na televisão Era a prioridade E daí que tivesse que esperar a produção E depois uma semana, uma semana, uma semana Mas a Netflix não faz isso A Netflix criou o binge watching E fodeu-se com isso Quando pisou os calos das outras Séries que eu não percebo Porque é que não tiveram continuação Mind Under Conheces? Não Não conheço, não conheço Netflix É uma série sobre É uma série sobre Os primórdios No FBI A estudar os serial killers Estás a ver? Ok, ok, ok Aquilo tem duas temporadas acho eu Não avançaram para a terceira Está mesmo bem feito aquilo Eu não percebo porque é que não avançaram Eu acho que é a coisa boa da Netflix É essa merda Tu conheces? Não, mas... Eu acho que a melhor merda da Netflix é essa É que tem... A melhor merda da Netflix hoje em dia É ter muito conteúdo de Documentários e merdas de Sincerell Killers Mas não é documentário aquilo É ficcionada Sim, mas tem muito essa merda Tu tens tudo... Sim, 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 sim Não há distensão True Crime Não, mas a Netflix Tu não tens... HBO não faz isso Disney Plus não faz isso Se tu... Ah, Disney... Se tu gostas de... Se tu gostas de... Aliás, HBO agora lançou um documentário Que é mesmo brutal Que é sobre a miúda que inspirou o filme da Orphan Ah, eu acho uma potenciada qualquer É tipo... É uma miúda que é tipo... Afinal era tipo... Uma mulher adulta Uma merda assim Sabes? Tipo, é tipo o Azbulá Também é preciso meter olhos na cara, bro Foda-se Não, é tipo isso É uma doença que é mesmo rara É tipo o Azbulá É tipo o Azbulá Eu sei, mas adorei a comparação Se lembra-me um filme... Um episódio de Unitunes, bro Espera aí Eu acho que tu e o Bessa Somos as únicas pessoas que querem ser o Azbulá Vocês não querem ser o Azbulá? Azbulá 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 Foder o pai Sexualmente Sim E tipo queimou a casa Matou uma família que queimou a casa Essa merda está na HBO Não, a HBO lançou isso E está mesmo marada Está mesmo esquisito Senti empatia Vocês sabiam? Pela rapariga que foi apanhada, mano Pfff Eu confesso Eu não vou vestir isto Eu desligo completamente Eu vou vestir honesto A malta começa a falar de filmes e séries Eu desligo, bê Ó, fala lá daquela que tu viste das 21 temporadas Through Crime Não, não, não Isso foi numa fase delicada da minha vida Quem é que tem séries de 21 temporadas, bro? É Special Victims Special Victims E eu não te vi de tudo Mas ouve Quem? One Piece One Piece Mas é que Como eu ia falar Mas isto O que estás a dizer É uma experiência potencialmente traumática Por acaso Estão a falar sobre isto esta semana? É anime? Ok A série que está a falar das 21 temporadas É Lower North Special Victims Unit Acho que já vem para Sim, que é uma cena mesmo Que é muito realista Muito dura Estou a brincar com ele Não, não, não Mas é que é E que E que esse tipo de conteúdo Tem um impacto Por exemplo Em níveis de ansiedade das pessoas Porque tu Entendes a realidade como aquilo Que não deixa de ser É uma representação da realidade Mas as pessoas começam a ter medo Claro De andar na rua e não sei o que Que é uma cena mesmo pesada Para ser melhor E por isso Não, não, não Isso fazendo o contraponto Porque o Castro disse há pouco Ah, não gostas de conteúdo de merda Que tem uma função mesmo importante Tem uma função mesmo importante Olha, nós temos aqui uma Mas o conteúdo de merda que eu estou a falar Não tem uma função importante Não, não, não Tem, tem Tem uma função que é totalmente o oposto Ao Castro É essa a função É o que eu estou a dizer Olha, a Samira Que já acabei A Samira É advogada Lida com Lida maioritariamente Com mulheres Vítimas de violência doméstica Por exemplo Então a Samira Chega a casa E vê Uma série De mulheres a viver As suas vidas felizes Por exemplo Uma cena mesmo Básica Porque o dia a dia delas Ela já é tão pesado Aquilo que ela ouve Do que tem que lidar em tribunal Não sei o quê Que parou E eu agora Vou ter o conhecido E tem essa função Sim, mas essa função é muito triste Tem essa função porque o indivíduo lhe dá Não é triste É o que é Também não gostas de ter entretenimento Só por ter entretenimento Adoro Eu gosto de me sentir miserável Não Aí eu não adoro Foda-se Tipo Eu vi uma cena Um filme onde quer ver o Anwell's Kitchen Tem um sentido miserável Amor à primeira vista Para a Netflix Chura e a ver aquela merda Mas não quero um amor assim bro De amor de aeroporto Estás a ver? Você sabe o que eu estou a dizer? Eu acho que estás a precisar de falar Estás a ir subir? Eu acho que estás a precisar de uma amiga séria Que não se livrou para falar Não bro Tu não gostava de ter uma coisa assim Que não existe Bro Concordo inteiramente Ele tem 30 anos e ainda está a falar de amores platónicos Mano ele tem Ele está a precisar disso Volta a fazer o apelo O que é? 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 Bro, foda-se Desculpa lá Estás a precisar bro Não, mas estou a precisar porque Eu estou na melhor fase da minha vida Ainda estou mais apaixonado Não estou apaixonado Atenção Mas outra vez Mas não estou Mas tem que ser assim Mas aquela merda vende Tipo um sentimento Que tu Olha, tu se calhar és o único de nós que consegue Se calhar Perceber isso És pai bro Ah então Queres ver aquele amor Tipo arrebatador Tu és a ver Está-se bem É tranquilo Portanto Está lá na garagem Ele a fazer para dizer que não quer saber do Não mas é isso bro Tipo quando vejo estes filmes Há filmes que eu vejo Beijinho para o futuro aí Para o meu menino Gonçalo É um chavalete Que ele só vai ver isto daqui a uns anos Provavelmente agora Deve ficar achá a foda-se Meu pai estava mesmo farto maturá Naquela altura Estamos prontos Para o segmento de paternidade Não, é obra Eu passo à frente Ok, estás aqui uma mensagem? Hã? Já deixei a mensagem Mas talvez se tiverem alguma pergunta Ou alguma coisa Não sei se estão a pensar ser pais aí Pô Castro disse há uns meses que estava O que é que és a ver? Como se fosse o tentador 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 Também a ti Que já tens insónias e já que se foda Não é igual Não dormes e não 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 Sabes aquele pessoal Que era torturado Não, não Acho que não é só isso Acho que é ginásia, alimentação E despedida E no nutriente Não e estou E está bom Não estou acho Onde dormir agora 6 horas tipo por dia Foda-te o tempo Foda-te o tempo Olha para que Olha para mim é uma vida Para vocês estão-se a rir todos Foda-te 6 horas é boé bro Para ele é o organismo Cada um é diferente Até porque ele não contabiliza-se Claro um dia que dorme 12 Não estava a ser Mas pronto No máximo dos máximos Não Tu dormes 6 horas Durmo menos Pois que agora tens o bebê Não estás-te a rir Pois E o bebê é o disco E outras merdas Há 2 anos ou 3 É Mas o mais chato é Acordares Não é tipo Dormires pouco seguido É Tens que acordar várias vezes Mas o bebê dorme contigo? Ou dá-me num quarto separado? Não, está no nosso quarto Está no vosso quarto Vocês tipo E ele começa Temos contexto ao dizer Vai sendo revezado A idade da criança Tem um ano E depois tipo 13 Ainda não tem idade Sente de aluar uma chapada 27 É bebê tem quantos meses? Tem um ano 12 meses É assim que se conta Quanto vai sair Ele está preparado Não sabes contar Oh pai 12 meses 12 meses Eu estava mortinho Por deixar de dizer Tipo 11 meses 10 meses Tem um ano carai Tem um ano 36 meses É eu bro 36? Foda-se 18 Tu vais comprar roupa Tipo 18 meses 36 meses Sei lá Quanto é que são 36 meses Eu estou a comprar roupa Eu estou a ver 36 meses São o que? 3 anos? Capaz É não é? 3 anos Porquê é que me põe 3 anos filho? Mas normalmente Queres que eu te dê uma dica? De quem não é pai Mas... Estás a falar Que salva é da cena Malioso Estou aberto Essas merdas Estás sempre feito Para 6 meses antes Que é para quê? Não Não Está brava Faz sentido Faz sentido O doutor não sabe dizer que o cara só foi designer da Chico Estou só a tentar perceber o que ele está a dizer Pronto E não vamos chegar lá Uma marca quer que a pessoa compre merdas lá Certo Uma marca vai dizer que esta peça de roupa enganam os pais com o que é É para 36 meses Estás a ver? Mas na realidade aquela peça de roupa é para 30 meses Ou 27 ou 26 Mais pequena O que faz com que o bebê Quando chega àquele alto Tu compras aquela merda Parece que cresceu o bebê E tu vais dizer Ah ela está tão grande Estás a ver? E não está! Ele está igual Ele é um borrego igual aos outros todos os borregos H&M ao contrário A diferença H&M ao contrário É oversize Tipo compras 9 meses parece que o gajo tem 36 meses Merdas com delicra bro Que esticatota bro Espera quem é que comeste? É delicra o bebê maluco O bebê é delicra O bebê é delicra Tem um ano mano Tem um ano Tem um ano O que é que o puto vai aqui é? Delicra Não vai passar para o bebê Não vai passar para o bebê Não vai passar para o bebê O que é que é saber? Não vai passar para o bebê O bebê é delicra Para colocar aqui uma frase no meio deste discurso Que foi É um borrego igual aos outros todos Tipo como se uma diferença entre um bebê Uma criança De 60cm e um de 35cm fosse igual É bem Há pequenos ou grandes É tudo igual Desculpa Mas há putos muito maiores do que outros Mas há-te mais velhos? Não, não é só Pronto Estás aqui a tentar ter esta conversa comigo Que eu não entendo O maior especialista ainda é a natalidade do mundo Eu tenho conhecimento de causa É verdade Só uma vez que queres a dormir de ser um puto Liga Pá, eu não sei Eu não sei Só o tempo que demoravas a chegar lá Ainda tives que 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 chegar lá Diz-me só uma cena Perguntei mais perguntas da última Que é a pergunta que eu pensei Ia Sabes instalar o streaming? Aprender-se a instalar o streaming? Pá, é ir à App Store, não é? Tem lá streaming? Está a favor? É isso, está bem Estou a perder tudo Estou a variar Pronto É a declaração final aparentemente A não ser que alguém queira dizer se não Eu gostava Cale-se para sempre Então diga lá Não sei se não é perigoso Mas gostar Ok Se ficarmos aqui mais de meia hora Olha ele Eu não sei se é perigoso enquanto Eu acompanho Eu acompanho Mas vim aqui para lá para o risco Eu gostava Eu gostava Ou chega a garrafa que nós pômos Então vais fazer uma puta de um brinde, caralho Um brinde A quem é que vais brindar? É a pessoa que eu estou a pensar Eu brindava ao álbum Claro O álbum Vamos brindar ao Chico também Mas sei o que vou fazer? Não sei o que vou fazer Espera aí Vamos entrar a português O protagonismo ao álbum Não, não É... Pá é isso Agora não vou ficar nervoso Começaste a falar Não vou ficar nervoso Não estava a ver se já podia ou não podia Já não há? Já não há vinho? Ah... Beba água Eu não posso beber água Eu não posso beber água Porquê? Tenho uma maior condição genética Faz mal H2O é que é foda Apenham salmonella Tipo outras Uma água? Não, não, com o ar condicionado Como é que tu apanhaste salmonella com o ar condicionado? Para onde é que tu trabalhas? Trabalhava-nos Trabalhavas? Estou a falar a sério? Estou a falar a sério Salmonella é melhor Porque eles metiam o bebedouro ao lado do ar condicionado O bebedouro, mano Eles tinham o bebedouro no edifício Isto não é salmonella Isso não é salmonella Isso não é salmonella Isso não é salmonella Isso não é salmonella Estou a treipar, mano Oh... Salmonella é como o Parker Estou a se fudir Na carne Ou na carne Ou na carne, exatamente Na água Começou a comer recentemente? Ovos, sim O Castro não comia ovos O Castro descobriu Ele inventou há uns anos que era alérgico Alérgico ao ovo Houve um dia que o Castro descobriu que era alérgico ao ovo O que é que era alérgico ao ovo em especifico? Mano, é uma tanga do caralho Podiam curtir ovos Eu vou-te explicar Um dia o Castro comeu uma francesinha com ovo E depois bebeu, 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 bebeu No dia seguinte gregou-se toda e disse Olha, sou alérgico ao ovo Isto foi assim Não foi molho Não foi o ovo E posso dizer no restaurante onde fui, inclusive Olha, para começar não foi nada disso Foi isso, cara Não foi Lembro perfeitamente Toda a gente se lembra Eu pensei que é um meme no nosso livro É um meme Eu estive 18 dias na Moldávia Só eu sei o que passei Oh minhava Oh Mas os ovos são diferentes na Moldávia Lá estás tudo Eu estive na Moldávia duas semanas Você não sabe Não é duas semanas Está um nome qualquer assim Não sei esse mas não sei o que passei É fudido E eu saí de lá com esta merda Que merda? Ser alérgico ao ovo Da Moldávia Seria mesticado na Moldávia Não, foi alérgico ao ovo Moldávia Não é o ovo português É diferente Ou espanhol É um ovo que ainda tem resquícios de Tchernóbia O ovo? Sim Mas então não és alérgico garante Mas como é que dizem Olha só uma oportunidade Tu és daqueles gajos que vai ao supermercado E compra uma garrafa de claras de ovos? Não Essa merda existe? Existe Claro Prontinho Exato Exato Não percebes não é? Não mas faço uma Mas faço sempre uma Estou perdido O que não vou dizer aqui? Não vais mesmo dizer? Não vais mesmo dizer? Então é assim Vais fazer um brinde Ok Ao Chico Final de ciclo Ao nuance Um brindezinho Por Darem espaço a malta Cá de cima Para falar das merdas que faz Malta que não tem Tipicamente muito menos espaço Que qualquer outras Pessoas Lá de baixo Principalmente Pá Obrigado pelo vosso Pela vossa dinâmica Nos últimos Três anos Não é? Ativos E Pessoalmente E acho que por outras pessoas Foi sempre um alívio saber que Havia sempre pelo menos um sítio Onde Pudesse ter algum espaço Para falar do que quer que eu fosse Fazer E isso é Mais valioso Do que a forma que eu descrevi agora Na verdade é mesmo muito Muito valioso Pá Obrigado a essa Posso já ver? Eu só quero dizer uma coisa Que assim Eu odeio Eu não gosto muito de Elogios Falsos Não, desculpa Não é isso Não, não é isso Mas é tipo 95% das pessoas nós tivemos Era porque não conseguimos ser outras Quê? Porque não queriam vir cá Ainda bem Perceves? Não queria vir cá Eu digo Joana Marques Joana Marques O que é que ele vinha cá fazer? 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 Fernando Mendes? Fernando Mendes nunca me mandou mais mensagem Mas sabes quem é que é um gajo que me partiu o coração? Que nunca veio cá? O António Riego Não é o António Eduardo Riego Desculpa O Nazarão do VBC Vida Salvagem Ok Ok Nunca me respondeu Nunca me respondeu Eu mandei-lhe mensagens Mandei-lhe cartas Mandar e-mail Falei com o filho Descubri quem era o filho Falei com o filho Ele disse que ia falar com o meu pai Eu falo com o meu pai Cagou para mim uma torta Mano Estava a dizer que eu estava a fazer assédio moral ao pai Mas isto vai dizer que não é um interro Eu pessoalmente não sei o que é que vai acontecer a seguir Mas estou muito curioso Não, mas há um novo ciclo, certo? Claro É um novo ciclo Estou muito curioso Por isso, olha, tudo de bom Vamos lá Sim, mas vai ser um ciclo muito curto Porque o Francis Estás a pensar no pior Hã? Hã? Não é isso, vai ser um ciclo curto Porque o Francisco tinha... Era o travão E sem travão E eu é que limitava Agora vai demorar mais três episódios Não podemos tratar isto Não podemos tratar isto como um funeral Não temos um jazique para passar Não, mas agora é tipo E vai e vou caníbal no grande caníbal eu acho que isto eu acho que isto é semelhante a estoura sair da sala de aula porque tem que ir ao PBX buscar alguma coisa provavelmente isso é possível já agora, deixa-me acabar brinde também ao Riça este disco fantástico diabos me levem à biruta à Diana ao Rui, aos Mestria aos Mestria toda a malta que teve Rock, ao Cass à Catarina, à Maçã e à Valdas, a Bela compreendeu sempre toda a malta que fez isto vai para a advogada que é para conseguir chegar os direitos de todos disto não dá o Salete está-se bem, a gente não se mete com SPR eles ficam lá, a gente fica meu Tom Zé Brito amigo, o que é isto aqui? o inspetor já te foste quando ele descobriu os samples mas pá, é isso brinde aí ao Riça, caralho brinde ao Riça siga toque-se tumbas por mim alguém tem mais algo a dizer? tu devias dizer mais alguma coisa e vou dizer por isso é que estou à espera é que toda a gente termine eu quero eu quero eu já agradeci aqui nomeadamente no no primeiro episódio desta torneira despedida agradeci ao Castro e ao Bessa claramente as pessoas mais importantes para mim hã? torneira despedida foi assim que a sua mãe não quis agachar por acaso eu quando vi isso pensei que é aquela questão que eu falei sobre isso aqui sobre o saber sair o de sair bem que depois foi foi relevado acho que é super é super importante o que? sai com aquilo estou de reventar mas é 82 pilotos amado amado é ótimo não há wizards não a ideia a ideia da torneira foi só porque foi uma coisa que me saiu no momento e depois até fez um bocadinho sentido para mim porque são ambientes diferentes não é? eu gravei um episódio com Castro e com o Bessa com o Patroni e com cúmplices convidados com pessoas que teria aqui de outra forma o que é o que faz com que se navegue por esses cenários e que para mim deu aqui um sabor muito importante a este fechado ciclo mas eu agradeci precisamente nesse primeiro episódio as duas pessoas claramente mais importantes nesta fase da minha vida lamento a quaisquer outras não é? que se possam sentir ofendidas porque achavam que isto era para elas porque não é isto era para nós e depois creio que há um agradecimento a quem nos chegue etc e agora através de vocês e a vocês em particular agradeço a toda a gente que fez parte estando aqui a conversar connosco a partilhar ideias conhecimentos o que é que seja porque essa até foi a primeira versão no papel de nuance sempre com alguém e foram os confinamentos que nos obrigaram a sentar e conversar os dois que foi uma parte muito enriquecedora desta viagem mas que obrigou a uma flexibilidade e a uma adaptação muito interessante e por isso agradeço-vos a vocês como amigos como cúmplices hoje como no fundo parceiros de jornada porque a verdade como disse no início é que o foram dos 10 anos sempre em ritmos diferentes porque acho que é assim que a vida funciona e a toda a gente que aqui se cruzou e que se sentou aqui a conversar neste caso comigo mas com o Castro com o Bessa obviamente e isto remete-me para uma ideia meio brega assim naquela cena da cultura popular que foi uma inspiração quando eu pensei no podcast e que se tornou muito claro esta semana que eu estava a fazê-lo ainda que inconscientemente era apenas uma intuição na altura em que nós estávamos a pensar o podcast e eu regressei como regresso de vez em quando a uma coisa que seguia muito em puto que é a WWE e a WWE aquele wrestling né americano tem um storytelling quase inatingível porque é contínuo está sempre a renovar-se e nunca falha porque é que aquilo funciona porque são personagens que se mostram perante a câmera que têm relações no backstage e que tudo funciona mas há uma série de traços culturais na WWE quem fala da WWE fala daquilo que é chamado pro wrestling e uma das regras fundamentais é put someone over quando estás a sair dá entrada às pessoas ao longo do teu percurso tens que dar sempre entrada a outras pessoas e vai-te ser dada entrada e é isso que foram os cúmplices aqui todas as pessoas que aqui vieram deram de alguma maneira um trampolim e eu sinto-me satisfeito na forma como dei trampolins e chegando aqui ao final sinto-me tranquilo relativamente a esse ponto de deixar uma passagem isso para mim é saber sair relativamente fazendo uma ponta até com um assunto que pode ser muito pessoal às vezes as pessoas interessam é quase como as pessoas que têm numa discussão de heranças por exemplo remetendo àqueles temas familiares com que iniciamos isso aquelas pessoas que só estão lá para tirar algo a outras pessoas é tipo eu não quero que fiques com isto não passa leva de mim o que tivesse que levar positivo idealmente e pronto é a minha reflexão da semana um grande obrigado a toda a gente que fez de alguma forma parte disto e um próprio Samilda conhecia Blackadder que há bocado não disse Blackadder é incrível muito obrigado a vocês toda a gente que aqui está e a toda a gente que estiver a ouvir e eu a ver isto que é da Chico Chico out tem uma coisa para dizer Chico diz-me embora embora está fechado interessante quando começa eu 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 eu